Olá, bom dia! A partir de agora, começando a nossa transmissão por imagens na internet. Seja bem-vindo, obrigado pela sua audiência. Uma excelente semana. Você nos ouve e nos assiste. A Jovem Pan é a rádio que virou TV. Nos acompanhe pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Participe do Jornal da Manhã, grave o seu vídeo, comente as notícias do dia. Nosso WhatsApp sempre aberto, 931 17 0620. 931 17 0620. E não deixe de se inscrever nos nossos canais. Jovem Pan News. Seguimos com mais notícias, mais destaques. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Carlos Bolsonaro publica nas redes sociais lista de movimentações financeiras atípicas, que inclui o irmão. Em resposta ao deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, o vereador publicou uma lista do COAF, que relatou transações suspeitas em gabinetes da alérgia. Entre os citados está Flávio Bolsonaro, que aparece no relatório da Operação Furna da Onça, devido às transações realizadas pelo ex-assessor Fabrício Queiroz. A interação entre Carlos e Freixo teve início após o deputado cobrar Sérgio Moro sobre recentes interferências de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, no Rio de Janeiro. A interação entre Carlos e Freixo teve início após o deputado cobrar Sérgio Moro sobre recentes interferências de Jair Bolsonaro na Polícia Federal, no Rio de Janeiro. Jovem que perdeu o couro cabeludo em corrida de karte, em Recife, é transferida para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Débora de Oliveira será submetida a novos procedimentos cirúrgicos para a reconstrução da pele e o reimplante capilar. A jovem de 19 anos sofreu o acidente no último dia 11, quando andava de karte em uma pista na capital pernambucana. A jovem teve a pele arrancada da altura dos olhos até a nuca após o cabelo soltar da touca e ficar preso no motor. Homem mata garçom por demora no atendimento em restaurante em Paris. Um garçom de 28 anos foi assassinado a tiros na madrugada de sábado pelo cliente insatisfeito com o serviço. Segundo testemunhas, o agressor abriu fogo contra o rapaz após o sanduíche que lhe pediu não ter sido entregue no tempo desejado. O suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado pelas autoridades francesas. O governo federal gasta mais de 1 milhão e 600 mil reais com medalhas. O valor se refere às mais de 50 condecorações entregues pelos Ministérios das Relações Exteriores, da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica. Segundo o levantamento da Folha de São Paulo, os gastos superam proporcionalmente as homenagens realizadas em 2017 e 2018. Em nota, a defesa afirmou que as medalhas representam uma tradição, enquanto o Itamaraty afirmou que as homenagens têm por objetivo estimular as ações honrosas. Foragido da Justiça Brasileira, localizado em Miami, nos Estados Unidos, onde circula livremente pelas ruas. O empresário Arthur Soares, conhecido como o Rei Arthur, devido à influência no governo de Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, foi flagrado pela TV Globo. O acusado de pagar propinas a membros do COI para a eleição da capital fluminense como sede da Olimpíada de 2016, mantém uma vida de luxo na cidade americana. Desde 2017, quando a Polícia Federal flagrou ou deflagrou a operação Unfair Play, existe uma ordem de prisão contra Arthur, que também está na lista de procurados da Interpol. Jair Bolsonaro flexibiliza a legislação sobre rodeios e desfila em cavalo na festa do peão Boiadeiro, em Barretos, no interior de São Paulo. Na noite de sábado, o presidente da República deu duas voltas na arena, ao lado do presidente da festa, Ricardo Rocha, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Na ocasião, Jair Bolsonaro assinou um decreto que define o Ministério da Agricultura como responsável por avaliar os protocolos de bem-estar animal. O setor ainda viu o deputado federal Capitão Augusto anunciar o relançamento da Frente Parlamentar dos Rodeios, vaquejadas e provas equestres. Superlotação em presídio no Paraná beneficia presos da Lava Jato. A falta de vagas no Complexo Médico Penal de Pinhais levou o Departamento Penitenciário do Paraná a improvisar um setor que antes abrigava enfermarias. Recém-formado, com mais espaço e conforto, o local agora recebe 38 detentos. Entre os beneficiados com improviso, estão presos por crimes de colarinho branco, incluindo os detidos pela Operação Lava Jato. O ministro da Educação pretende reivindicar recursos recuperados pela Lava Jato. O objetivo de Abram Weintraub é utilizar parte dos 2 bilhões e 500 milhões de reais de multas pagas pela Petrobras. O ministro estaria preparando um projeto junto com o chefe da Casa Civil, o Nix Lorenzoni, para enviar ao Supremo Tribunal Federal. A ideia é viabilizar a operação diretamente com o STF, sem precisar do aval do Congresso que já debate um projeto com o mesmo teor. Ex-secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, morre aos 64 anos na capital fluminense. Bueno foi secretário do governo de fevereiro de 2015 a julho de 2016, no governo de Luiz Fernando Pezão. Após deixar a pasta, ele assumiu como assessor especial do gabinete do governador do Estado. O corpo de Júlio Bueno será velado nesta segunda-feira no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. Gustavo Bebiano diz que falta lealdade a Jair Bolsonaro. Entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, comparou a saída dele do governo com a expulsão do deputado federal, Alexandre Frota, do PSL. Para ele, os episódios mostram um viés autoritário do presidente, que vai ficar isolado, pois ele atira nos próprios soldados e pelas costas. Bebiano revelou também que recebeu convites para participar das eleições em 2020, mas que na hora certa irá decidir sobre o assunto. Justiça nega pedido de habeas corpus a Roger Abdelmacy, que permanecerá no Hospital Penitenciário de São Paulo. Na decisão, desembargador Otávio de Almeida Toledo confirmou a sentença que suspendeu benefício ao ex-médico. A defesa de Abdelmacy alegava constrangimento legal da juíza Andréia Barreira Brandão da terceira vara de execuções penais. A juíza entendeu que Abdelmacy teria usado conhecimentos médicos para descompensar o próprio quadro de saúde. A denúncia consta do livro Diário de Tremembé, do ex-prefeito de Ferragem Vasconcelos, Assir Filó. Roger Abdelmacy foi condenado a 278 anos de prisão por 48 crimes de estupro contra pacientes. Retaliação israelense deixa ao menos três mortos e um ferido na faixa de Gaza. O ataque aconteceu após o lançamento de três foguetes que partiram do enclave palestino durante a madrugada. Dois dos foguetes foram interceptados pelo escudo antimício e fragmentos caíram em uma casa na cidade israelense de Sderot. Nem o Hamas, que governa Gaza, nem seu aliado jihad islâmica reivindicaram a ação. Sete horas, cinco minutos. Repeta. Sete e cinco. A previsão do tempo para todo o Brasil no Jornal da Manhã. Eloísa Pereira. Olá, Eloísa. Olá, Tiago. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Essa semana começa com a chegada de uma nova frente fria ao estado de São Paulo. O sistema frontal aumenta muito a nebulosidade e provoca pancadas de chuva isoladas, principalmente nas áreas da divisa com o Paraná e a faixa leste paulista ao longo desta segunda-feira. Por enquanto, ainda não chove entre o norte paulista, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nestas áreas, a condição para esta segunda-feira é de sol entre pouca nebulosidade e temperaturas elevadas. Tanto que a máxima hoje alcança 29 graus em Belo Horizonte. Mas na capital paulista e região metropolitana não deve passar dos 25 graus. No norte de São Paulo, o calor ainda persiste e ganha até mais intensidade, porque conforme essa frente fria passa pelo estado de São Paulo, intensifica os ventos de norte. E em Ribeirão Preto e Jales pode fazer até 32 graus hoje. Durante a terça-feira, a chuva persiste. Entre áreas da capital paulista, região metropolitana e toda a faixa leste de São Paulo. As temperaturas variam de 14 a 23 graus. Seguimos com essa condição de tempo mais instável até pelo menos a quinta-feira. É na sexta-feira que o tempo deve voltar a abrir, o sol aparece e as temperaturas conseguem subir um pouquinho mais. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Heloísa Pereira. Agora com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. Sete horas mais sete minutos. Repita. Sete e sete. Os passageiros comemoram o aumento da concorrência entre companhias aéreas na ligação São Paulo-Rio de Janeiro. A informação é de Marcela Raal. A ponte aérea Rio-São Paulo tem hoje passagens que custam de R$ 700 a R$ 1.800 se forem deixadas para a última hora. A médica Renata, que vive viajando para o Rio, tenta sempre se programar para não pagar mais caro. É não, normalmente pago mais barato, mas às vezes acontece que paga mais caro, né? De última hora, geralmente o valor fica mais caro. Então você acha que falta mais empresas no setor? Com certeza. Talvez isso estimularia a diminuir o preço das passagens. A ponte aérea Rio-São Paulo, que hoje é feita pelas companhias Gol e Latam, vai ganhar mais uma concorrente no dia 29 de agosto. A Azul, que vai estrear no trecho mais rentável do país para o setor. Até lá, a companhia promete passagens promocionais a partir de R$ 99,00 sem as taxas, que sairiam por cerca de R$ 130,00. Teve passageiro que já sentiu no bolso o efeito de uma concorrência maior entre as empresas aéreas. As vendas já começaram pelo site da companhia, mas somente a partir da primeira semana de setembro começam os voos. Isso é uma vantagem para o consumidor bastante relevante com essa redução. Sem dúvida, ganha todos os clientes. Você costumava pagar quanto e já achou preços por quanto? Eu costumava pagar em torno de R$ 600,00, R$ 580,00, R$ 600,00 e hoje já encontrei passagem por R$ 342,00. Em setembro, a Azul será a única empresa a voar entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont por causa de uma reforma que será feita na pista principal, que deve durar cerca de um mês. Segundo a Latam, as aeronaves da sua frota não estão habilitadas para pousar na pista auxiliar do Santos Dumont durante a obra. A Gol diz que tem aviões que se encaixam nos parâmetros, mas decidiu não mexer em sua malha de voos e a Azul vai manter metade dos voos no Santos Dumont. Com isso, mais de 80% dos 260 voos do terminal serão transferidos para o Galeão, na zona norte da cidade. Três moradores de rua foram atropelados na rua Conselheiro Nébias, na bifurcação com a São João, aqui no centro, na madrugada dessa segunda-feira. A Jovem Pan já tinha informado desse atropelamento, mas agora veio a confirmação que eram moradores de rua. O motorista que dirigia um sedã de luxo prata fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro. Os três homens que não possuíam documentos de identidade foram levados para hospitais da região. Dois deles foram para a Santa Casa e o terceiro, que está em estado grave, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. Nenhum deles corre o risco de morte, pelo menos essa informação dos bombeiros. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, também na região central de São Paulo. Mais um atropelamento aqui na região central. Sete horas, dez minutos, sete e dez. A expectativa, nessa semana, o governo pode anunciar mudanças em regras, em recursos voltados à casa própria. Gentilmente nos atendendo aqui no Jornal da Manhã, está conosco o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins. Presidente, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a vocês. Presidente, recentemente o governo anunciou a liberação de saques do FGTS e o setor imobiliário reclamou, porque esse é um recurso primordialmente voltado à compra da casa própria. Agora, será que o governo vai compensar essa questão, anunciando mais benefícios, redução de juros? Isso pode aquecer o mercado, mais uma vez? Isso que deve ser anunciado agora na terça-feira é uma revolução muito grande no Brasil nos últimos anos em crédito imobiliário. Ele transfere o indexador da prestação da TR, que é um índice que é um índice administrativo, ele é um índice que pode ser facilmente manipulado, ele não é um índice com credibilidade, trocando por um índice de preços, ou seja, atualiza aquilo que houve efetivamente de inflação. Com isso você consegue baixar as taxas de juros, mas principalmente você traz mais atores para dentro desse jogo. Você traz recursos oriundos de fundos de pensão, fundos de investimento imobiliário, afinal de contas, investidores institucionais poderão trabalhar, comprar esses papéis. Isso traz mais dinheiro para o mercado. E também você pode ter empresas menores participando do mercado. E isso estimulará a concorrência e com isso temos certeza absoluta que os custos para o crédito imobiliário irão diminuir. Aliás, hoje se você faz um financiamento imobiliário, são os juros, mas é o financiamento normal, mas a TR. Isso muda realmente todo esse caráter do mercado e por que isso não foi feito há mais tempo? Sempre temeu-se que pudesse afetar ter dois sistemas em conjunto. Porque vamos falar bem claro, não vai acabar o modelo atual. O que vai é passar a existir um novo modelo. As pessoas terão liberdade de optar em qualquer um dos dois sistemas. Então, sempre houve essa dúvida por isso, até onde que isso não pode contaminar o sistema atual e começar a haver judicializações e coisas desse tipo. E para o consumidor final, o consumidor vai pagar menos na hora de conseguir o financiamento imobiliário? No fim de todo o processo, assim que ele quitar o apartamento, ele pagou menos do que se fosse com a TR? Olha, a TR, ele assina um contrato, por exemplo, quem assinou quando a TR estava alta lá, que o conjunto era 10%, ele pagou em função daquilo. Hoje que você tem uma remuneração na cadeira de poupança a 4, a taxa dele não foi reduzida. Então, o que a gente vai ter é um mercado real, não um mercado de aposta. Porque hoje, cada dia a mais, o investidor se afasta da cadeira de poupança. Ele não aceita os fundos de garantia ser remunerados dessa forma. Então, você tem uma série de problemas na hora da captação do recurso, que o que se pretende agora é normalizar essa situação. E a partir daí, a concorrência desse dinheiro irá diminuir o custo das operações, certamente. Presidente, só para a gente fechar, assim que o governo anunciar essa medida, já é uma mudança imediata nos contratos? Para quem quiser fechar novos contratos, claro que o que já está em andamento não se mexe, mas isso já é imediato? Até o fim do ano pode haver um aquecimento? O que vai, a partir de agora, criar uma nova linha de financiamento com esta característica. Entende-se, sim, que isso vai aquecer o mercado. Porque você vai ter uma outra linha. E muitas pessoas, por exemplo, que hoje não conseguem acesso ao crédito, passarão a ter. Porque hoje, quando você calcula uma prestação, está dentro dela juros e já um pouco de inflação. Um pouco, não toda a inflação. Aí, o que acontece? Quando você vai calcular a prestação, ela torna-se mais alta e não cabe dentro da renda das pessoas. E ela não consegue adquirir um bem, tem que adquirir um bem inferior e coisas desse tipo. Participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, do presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sobre essas mudanças no crédito imobiliário que devem ser anunciadas já nesta terça-feira pela Presidência da República. Muito obrigado, José Carlos Martins, pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Sete horas, dezesseis minutos. Repita. Sete e dezesseis. Na França, operários voltam a trabalhar nas obras de recuperação da Catedral de Notre-Dame. Informação é de Nanny Cox. Depois de quase um mês, as autoridades francesas retomaram a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. As obras foram paralisadas no final do mês de julho, depois que foram constatados riscos de contaminação por chumbo. O incêndio que destruiu parte da estrutura da Catedral pode ter liberado o equivalente a 400 toneladas do metal. Há divergências entre o governo da França e um coletivo de associações a respeito dos níveis de chumbo nos arredores da Notre-Dame. Para proteger os funcionários que trabalham nas obras, a Prefeitura instalou um procedimento diferenciado. Os operários vão usar uniformes especiais e passarão por um processo de descontaminação antes de deixarem o local. Nesta etapa, as obras envolvem a instalação de tetos temporários abaixo e acima da abóbada para conter e limpar escombros. O trabalho terá que ser feito de maneira estratégica, porque a última onda de calor que atingiu a Europa causou o desabamento de algumas pedras. O professor de História da Arte, João Braga, explicou que a maior preocupação se concentra na estrutura do prédio por causa da forma como foi construída há 900 anos. Aqui, numa época medieval, no período do Gótico, quando descobriu-se o arco botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais, para segurar a parede, enfim, ótimo, segura. E ao mesmo tempo, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem. Somente depois desse processo e da comprovação da segurança da Catedral é que as autoridades vão começar o trabalho de restauração. A expectativa é que essa etapa aconteça a partir do segundo semestre do ano que vem. O governo da França quer concluir a reconstrução da estrutura atingida pelo fogo em cinco anos, a tempo da Olimpíada de 2024, que será realizada naquele país. Agora são sete horas mais dezoito minutos, sete e dezoito. Tensão global deve permanecer nessa semana e Banco Central tende a manter intervenção no câmbio. Na semana passada, o dólar voltou a ser negociado acima de quatro reais, após possibilidade do retorno de kirchnerista ao poder na Argentina. A reação também quanto à escalada da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com a intenção do país asiático em retalhar o aumento de tarifas imposto por Donald Trump. O economista Jason Vieira destaca a intervenção do Banco Central para conter a pressão da alta do dólar devido aos fatores externos. Então, nossa tendência é de que possa cair o dólar e que possa atingir níveis abaixo de três reais e noventa, mas sim, o Banco Central tem grandes dificuldades nesse momento e até o final da operação, que vai durar do dia 21 ao dia 29, ainda tem muita coisa para acontecer, não só no cenário internacional, mas aqui no Brasil também. Na última projeção do boletim Focus do Banco Central, antes da surpresa eleitoral na Argentina, a expectativa de consenso para o dólar era de uma cotação em três reais e setenta e cinco centavos. No entanto, o gerente de câmbio, Fernando Bergalo, diz a Denise Campos de Toledo que o cenário externo está dominando as atenções do momento. Mas infelizmente o mercado está de costas para isso, nesse momento, em que o componente internacional tem causado aí uma grande apreensão em todos os mercados. Então, infelizmente, num cenário desse, você não tem um fluxo de cambial, um fluxo financeiro para países emergentes e, dessa forma, o Brasil acaba prejudicado. E na semana passada, o dólar teve uma valorização de 1,57%. E o Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, acumulou perdas de 4,03%. A campanha de vacinação contra o sarampo continua, não foi encerrada. Informação de Natasha Mazzaro. Com a prorrogação da campanha de vacinação contra o sarampo, a meta da cidade de São Paulo é aumentar o índice de imunização do público-alvo. Na semana passada, o município decidiu incender até o dia 31 de agosto a vacinação para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a 1 ano de idade. A campanha, que começou no dia 10 de junho, conseguiu atingir pouco mais de 35% dos jovens e 41% dos bebês. A coordenadora da COFISA, Solange Saboia, afirma que apesar dos índices terem ficado abaixo do esperado, o resultado até agora foi positivo. Como é uma vacinação indiscriminada, isto é, independe da situação vacinal, é como se você tivesse zerado a população, né? Nós estamos habituados que a gente começa sempre de 40%, 50% de cobertura ou 60% e vamos completando até a meta de 95%. Lógico, há muito trabalho a fazer, mas nós temos que fazer essa análise também. Mas nós vamos chegar lá. Solange Saboia explica que São Paulo ainda está na fase de inibir a disseminação do vírus. Por isso, as ações de bloqueio são tão importantes. O infectologista do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorstein, ressalta que as ações de contenção pela vacina ajudam a evitar que o surto se transforme em uma epidemia. No entanto, é essencial que exista a adesão. Nós tendo uma imunização efetiva, as pessoas sendo conclamadas e tomando a vacina, aí sim nós teremos uma proteção eficaz. O fato dessas pessoas não tomarem a vacina, a despeito das campanhas públicas instituídas, faz com que elas estejam vulneráveis e a circulação do vírus do sarampo se perpetue e com isso novos casos voltam a acontecer. O infectologista destaca que apesar de todos os esforços, os índices da vacina ainda estão baixos. As fake news contribuem muito para a baixa adesão, além da falta de orientação a respeito da importância da vacina. Em apenas uma semana, o estado de São Paulo teve um aumento de 36% dos casos da doença. Dos 1.319 casos confirmados, 997 se concentram na capital. A vacina está sendo oferecida nas unidades básicas de saúde e impostos volantes montados em áreas de grande circulação como estações de trens, metrô e terminais de ônibus, além de creches, escolas e universidades. Os ouvintes e os internautas da Jovem Pan reclamam do trânsito na Eusébio Matoso. Nesse momento, teve um acidente entre um carro e uma moto e esse acidente causa o bloqueio de duas faixas um pouco antes do acesso à ponte. 7 horas 23 minutos. Repita. 7h23. O bom momento no mercado de games. Matheus Meirelles. O governo federal e o Congresso Nacional voltaram as atenções a indústrias dos jogos eletrônicos. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que reduz o IPI sobre videogames, partes e acessórios. As alíquotas agora variam de 16% a 40%. Antes, ficavam entre 20% e 50%. Já a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou o texto de proposta de emenda à Constituição que reduz a incidência do tributo a 9% e torna a produção dos equipamentos imune à carga tributária no Brasil. Para o fundador e CMO da Bad Boy Leroy, Léo De Biasi, a medida é importante para o mercado de games. A gente acredita muito de que o que o governo está fazendo é algo muito relevante e positivo. Nós sabemos que existem estudos mostrando que quando você abaixa essa alíquota, na verdade, você consegue aumentar a sua base de arrecadação, porque você está falando com mais pessoas com valor mais baixo que vão estar começando a comprar novamente. Léo De Biasi destaca a importância do diálogo do governo com os produtores e consumidores de videogames, algo que, segundo ele, não ocorria antes. O executivo de clientes globais da Microsoft na América Latina, Héctor Saldanha, ressalta ao movimento que a redução promove. Nós fazemos muito esforço para o mercado brasileiro, mesmo que nossos custos nem sempre estão em raiz. E se o governo der isso, a gente obviamente vai tentar acompanhar. É isso que vamos fazer. Já o narrador de eSports, Zeva, afirma que a redução de impostos muda o cenário do setor no Brasil. O acesso hoje aqui no Brasil aos games, ao videogame, a computadores, ferramentas para você poder jogar, poder, na questão do esporte eletrônico, se tornar um profissional, ainda é muito caro. Então, quando você consegue reduzir impostos e diminuir, consequentemente, o valor desses jogos, e não só dos jogos, mas também do que está envolto neste meio, acaba facilitando e, com isso, introduzindo muito mais jogadores e gamers em todo o cenário. Zeva acredita que a possibilidade de valores mais baixos leva à queda da pirataria e ao maior aquecimento do mercado de games no Brasil. A PEC de redução da incidência de impostos a 9% e o fim da carga tributária sobre videogames está pronta para ser analisada no plenário do Senado. Para entrar em vigor, precisa também de aprovação na Câmara dos Deputados. 7h25, destaque para o Parapan de Lima. Vitor Moraes. Calibra aqui, conserta aqui. Os atletas paralímpicos do Brasil fizeram o último treino antes de viajar para o Peru, no sábado. Os jogos para pan-americanos começam no dia 23 de agosto e vão até o dia 1º de setembro. Ao todo, serão 337 atletas brasileiros em 17 modalidades. Uma delas é o vôlei feminino. A seleção feminina paralímpica de vôlei conseguiu a sua melhor performance nos Jogos para pan-americanos de Toronto em 2015. Bateu na trave, foi medalha de prata. Em busca do tão sonhado ouro, elas vão ter que ganhar das maiores rivais, as norte-americanas, como diz o técnico Zé Guedes. Isso, aqui nas Américas nós temos essa rivalidade já antiga, isso vem do vôleibol olímpico, né, nos últimos anos, Brasil e Estados Unidos. No cenário internacional a gente coloca Rússia e China, que são duas potências aí também mundiais do vôleibol olímpico e também paralímpico. Aqui nas Américas, Brasil e Estados Unidos com certeza farão a final do evento. Vale lembrar que as nossas rivais já estão classificadas para Tóquio 2020, no ano que vem, o que significa que abre mais uma vaga, já que elas devem brigar por medalha. Quem também está atrás da primeira medalha de ouro, são as meninas do basquete de cadeira de rodas. Nos dois últimos para-pans, medalha de bronze. Débora Costa, atleta do basquete feminino, está na seleção desde 2008. Natural de Belém do Pará, ela conta que começou no esporte por causa de um amigo. Eu não tinha conhecimento do esporte adaptado, eu praticava esporte só na escola, até que um amigo meu lá do clube, ele me parou no meio da rua e me fez o convite para conhecer o basquete. Na mesma hora eu aceitei e quando eu cheguei lá foi a minha primeira vista. Nunca mais parou? Nunca mais parei. A gente está bem confiante, eu vejo que a gente está no caminho certo, que é para o nosso objetivo de ser campeão, né? Então, para mim, o trabalho que vem sendo feito me traz muita confiança. Confesso que fiquei impressionado com o nível de acerto das atletas. Claro que no treino a dificuldade é bem menor que no jogo, mas mesmo assim é de se considerar. O cara que é responsável, que tira o máximo das atletas, é... Ah, deixa que ele mesmo se apresenta. Wilson Flávio da Silva Corrêa, mas no meio do esporte, Wilson Caju. Caju é daqueles técnicos simpáticos, mas na hora do treino, amigo... É triste na bola. Isso. Depois afasta para ela chutar mais fora. Isso. Há 13 anos comandando a seleção brasileira, ele só pensa na vaga para Tóquio no ano que vem. Olha, para nós, do basquetebol em cadeira de roda, está sendo a melhor preparação de todos os tempos. Essa é a quinta etapa de treinamento, onde a Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Roda, deu todo o apoio. Tivemos oportunidade de fazer amistoso contra as equipes masculinas, que isso foi muito importante. E o nosso objetivo é a vaga para Tóquio. Para nós termos essa vaga, ou nós somos campeão ou somos vice-campeão. Estamos muito bem preparados. Desse tempo todo que eu estou no esporte paralímpico, em especial basquete em cadeira de roda, é a primeira vez que eu me sinto muito preparado para a competição. E olha que curioso, o time de basquete tem até mecânico. Marcelo Romão explica que como o jogo tem muito contato, as cadeiras precisam de todo o cuidado necessário. Precisa ter as proteções porque tem muita queda no basquete. Tendo muita queda no basquete, a gente tem que ter as proteções porque o pessoal vem de cabeça, pode pegar tanto na traseira da cadeira, tem que ter a proteção para não cortar, certo? Machucar mais forte, mais firme, né? No quadro geral de medalhas, nas últimas três edições, o Brasil não conhece outro resultado que não seja o primeiro lugar. No Rio, 2007, em Guadalajara, 2011 e Toronto, 2015. Nesse último, foram 257 medalhas, das quais 109 de ouro, 77 de prata e 74 de branco. Olá, bom dia pra você que desde cedo acompanha as notícias do Jornal da Manhã com som, com imagem, conheça a nossa transmissão digital pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Temperatura aqui na Avenida Paulista caindo 16 graus e chuviscando aqui na região da Avenida Paulista e nos destaques do dia, o presidente Jair Bolsonaro volta a atacar o avanço da esquerda na Argentina. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. 76, repita 76. Estamos no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes na maior audiência do rádio e agora a maior audiência por imagens na internet em todo o Brasil. Grave o seu vídeo, comente as notícias do dia, nosso WhatsApp 931 17 0620, 931 17 0620. Jair Bolsonaro volta a criticar candidato kirchnerista na Argentina e afirma que o país vizinho está cada vez mais parecido com a Venezuela. Neste domingo, o presidente disse que se Alberto Fernandes for eleito, o povo irá em massa aos bancos sacar dinheiro. E aqui nos estúdios, Bruno Garchaghem. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia a todos. Bom, o país provavelmente se a chapa Alberto Fernandes e Cristina Kirchner vencer na Argentina, o país estará mais próximo do populismo, sim, mas um populismo mais peronista e não chavista. De qualquer forma, o presidente está certo porque a eleição dessa chapa será o retorno do foro de São Paulo na Argentina, de fato, com consequências trágicas para o país. O kirchnerista garante que não irá fechar a economia argentina caso vença as eleições de outubro. Alberto Fernandes disse que Bolsonaro pode ficar tranquilo, já que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e continuará sendo. O problema é confiar nessa afirmação do Alberto Fernandes de que a presidência dele junto com a Kirchner não irá fechar o país. Talvez até ele deixe o país aberto, não faça nenhuma medida drástica e, pelo contrário, até corrija alguma coisa dos erros que o Macri cometeu. Mas não por inteligência, não porque acha que a economia deve funcionar desse jeito, mas mais por estratégia política. Foi o que o PT fez aqui no Brasil quando o ex-presidente atual presidiário Lula se elegeu e manteve a política econômica do PSDB, do governo Fernando Henrique Cardoso, para que o PT não tivesse problema durante a presidência. Ministério da Educação estuda alterar sistema de repasse de verbas para universidades federais. A ideia é atrelar os recursos ao desempenho das instituições em indicadores como boa governança e inovação, no lugar do modelo atual que considera o tamanho das faculdades. É uma medida importantíssima, porque o que hoje existe nas universidades federais é um incentivo negativo, ou seja, aquelas universidades que gastam de forma irresponsável acabam sendo beneficiadas com mais recursos, enquanto aquelas universidades que têm uma gestão eficiente, que gastam dinheiro de forma adequada, acabam recebendo menos verbas. Atrelar os recursos recebidos com a gestão é uma ótima notícia. Augusto Nunes, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã, nessa segunda-feira. Bom dia, Augusto. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Muito obrigado, amigos no estúdio e ouvintes e espectadores do Jornal da Manhã. O grande exemplo para ilustrar o que disse o Bruno é o seguinte, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conseguiu gastar em várias bobagens e deixou que desaparecesse praticamente o Museu Nacional. site do PSDB é alvo de ataque hacker. Na noite de domingo, a página inicial foi substituída por uma foto de Lula e Dilma Rousseff, mas o acesso ao portal foi normalizado durante a madrugada desta segunda-feira. Governadores dos estados que compõem a Amazônia Legal criticam atitudes do Planalto na área ambiental. Políticos de Amapá, Acre, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Mato Grosso, pretendem negociar investimentos diretamente com países europeus. É, não é uma notícia ruim. O resultado acaba sendo positivo, porque aí os governos estaduais têm uma maior autonomia para negociar esses acordos. O importante aqui é verificar se esses acordos afetarão, uma vez fechados, afetarão ou não a soberania do país e quais serão os detalhes desses acordos, para que não haja nenhum tipo de problema. O que deveria ser feito agora, aproveitando a oportunidade, é acabar com a farsa que consegue incluir na Amazônia Legal o Maranhão, por exemplo. O que tem a ver com a Amazônia? Coisa do Sarneio, só isso. Como o Sarneio era político lá, entrou na Amazônia Legal. Isso não existe. Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil começam a pagar hoje as cotas do PIS-PASEP. Esse benefício vale para quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 1988. Donald Trump avisa que os Estados Unidos não estão prontos para um acordo comercial com a China. Apesar de rejeitar o fim da guerra comercial, o presidente americano destacou que vem tendo conversas substanciais com o país asiático. É importante sempre lembrar que o Donald Trump é um negociador nato, fez a vida inteira, construiu a sua vida na iniciativa privada, fazendo grandes negócios. Ele sabe negociar. E o tipo de negociação que ele empreende é completamente diferente daquela negociação política que estamos acostumados, que uma parte dos políticos nunca participou da vida da iniciativa privada ou então se participou, ali era uma parte acessória da sua vida política. Portanto, essas negociações que o Trump faz, a forma como ele negocia, tem uma estratégia aí que às vezes dá certo, às vezes não dá. Ele está prolongando essa guerra contra a China porque ele está, no fundo, testando os limites da China e, por outro lado, vendo ali, do ponto de vista interno dos Estados Unidos, o que é melhor. Agora, se ele for bem sucedido, isso será muito bom para os Estados Unidos e até para o mundo inteiro. Agora, se ele fracassar, será um problemão dos diabos para todos nós. Agora, é evidente que algum acordo haverá, né? A boa parte da imprensa é de uma ingenuidade atroz. Noticia qualquer movimento como uma ameaça ao equilíbrio econômico mundial. Não é assim, é blefe. Tem blefe também em negociação, desde que o mundo existe. Hong Kong completa o décimo primeiro fim de semana de protestos. O ato desse domingo foi constrado o maior desde o início da onda de manifestações. Com cerca de um milhão a 500 mil pessoas nas ruas. Com Morumbi lotado, Dani Alves estreia com gol e dá vitória para o São Paulo por 1 a 0 sobre o Ceará. Em Belo Horizonte, o também estreante Rogério Senni viu o Cruzeiro sair da seca e vencer o líder Santos por 2 a 0. E no Rio de Janeiro, o CSA fez 1 a 0 no Fluminense, que voltou para a zona do rebaixamento. Bahia e Goiás ficaram no 1 a 1 e o Iacha Pecoense venceu o Havaí por 1 a 0, deixando o rival na lanterna do Brasileirão. Há mais de um ano das eleições, o quadro de interessados em concorrer à Prefeitura de São Paulo está aumentando. Tiago Muniz. A líder do governo do Congresso, Joyce Hasselmann, se lança como pré-candidata à Prefeitura de São Paulo e diz não concordar com a expulsão de Alexandre Frota. A deputada do PSL paulista deu as declarações no começo da tarde deste sábado, durante a campanha de filiação da sigla realizada em Barueri, região metropolitana. Em entrevista coletiva após o evento, a parlamentar disse que tem recebido apoios de pessoas que consideram que falta um quadro de direita para a próxima eleição municipal. Ao ser questionada pelos jornalistas, Joyce Hasselmann se declarou pré-candidata à Prefeitura de São Paulo. Pré-candidato? Pré. Com o pré na frente eu sou. Sou. Pré-candidato eu sou. O início dessa conversa partiu de fora para dentro. As pessoas começaram a falar, né? Ah, você tem que ser nossa candidata, nossa prefeita, nossa prefeita, nossa prefeita. Quando um movimento é espontâneo, de fora para dentro, isso ajuda muito, porque o apoio popular é o que acaba definindo. A deputada falou ainda que é amiga de João Dória, mas que ele teria deixado um cavalo de Troia como herança. No caso, Bruno Covas como vice. A parlamentar disse que não vê problemas em concorrer contra um apadrinhado do governador, mesmo tendo feito campanha intensamente com ele em 2018. Joyce Hasselmann afirmou também que não concorda com a expulsão de Alexandre Frota do PSL. No entanto, ela considera que a situação era insustentável e que o episódio agora já está superado. Olha, um outro destaque, uma comunidade de 51 famílias teme ser retirada de bairro rico do Rio de Janeiro. Os moradores da Barrinha veem preconceito em ação do Ministério Público que diz haver ilegalidades urbanísticas. Inclusive, a comunidade em que essas pessoas moram fica em uma rua que é muito pacata, uma espécie de sub-bairro da Barra da Tijuca, uma região nobre do Rio de Janeiro. São cerca de 3 quilômetros até a casa do presidente da República, Jair Bolsonaro, e menos de 1 quilômetro até a praia. Em setembro de 2018, quando os moradores já pensavam estar tranquilos com uma decisão liminar da Justiça que proibia a demolição pelo município, o Ministério Público do Rio entrou com essa nova ação civil pública alegando irregularidades urbanísticas. A comunidade da Barrinha é um terreno particular de 1.400 metros quadrados menor que um quarteirão limitado por um muro pintado de verde com apenas uma porta de entrada e saída, cercado por dois colégios, um hotel e uma igreja evangélica. Moram ali 51 famílias, cerca de 160 pessoas, majoritariamente mulheres, em imóveis de alvenaria espremidos e é mais um caso de moradia no Rio de Janeiro. 7 horas 41 minutos. Repita. 7 horas 41. Frente Nacional de Prefeitos defende a retirada do ISS das propostas de reforma tributária. Reportagem de Vitória Abel. Municípios representados pela Frente Nacional de Prefeitos defendem a retirada do ISS, o Imposto sobre Serviços, das propostas de reforma tributária que são debatidas no Congresso Nacional. A PEC 45, que tramita na Câmara dos Deputados, prevê a criação do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que irá substituir cinco tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e o Municipal ISS. Os prefeitos defendem a importância de uma reforma para a simplificação das taxas, mas argumentam que a centralização do ISS poderia causar uma perda de receita para as cidades. O grupo também aponta que o ISS é o tributo que mais cresce em arrecadação no país. Segundo o levantamento da Frente Nacional de Prefeitos, o imposto corresponde hoje a quase 8% da carga tributária nacional, um aumento de mais de 30% de contribuição em relação ao início dos anos 2000. Para a FNP, o aumento da arrecadação vem acompanhando o desenvolvimento do setor de serviços, que cresceu cerca de 55% em 17 anos. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, do PSB, afirma que a retirada do ISS da reforma preserva a autonomia dos municípios na gestão dos recursos. O ISS é o imposto que se mostra o imposto do futuro. E do jeito que eles estão fazendo as contas, eles não estão levando em consideração isso. Eles estão apenas pondo em valor presente, mas é um imposto progressivo. Ele tende a se tornar um imposto cada vez mais forte. Em cidades maiores como São Paulo, o ISS é responsável por cerca de 26% da receita corrente, fatia considerada importante no pagamento de gastos na área da saúde e educação, por exemplo. Hoje, o arrecadado com o ISS pelos municípios fica integralmente nos cofres das prefeituras. A coordenadora do curso de economia do INSPER, Juliana Inhaz, afirma que nos moldes da reforma proposta no Congresso, os municípios que dependem do ISS podem perder receita no momento de repasse desses recursos. Provavelmente, eles teriam aí uma diminuição de renda. Hoje, o ISS vai totalmente para os municípios, eles já não teriam esse tributo índice de integralidade. Poderia ser um grande problema. Esse recurso que vai ser centralizado na esfera federal, ele vai ter que começar a voltar e vai ter que ser redistribuído. Um levantamento elaborado por 20 municípios paulistas aponta o volume de perdas causadas se a PEC 45 fosse aprovada hoje. Segundo o grupo, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para algumas cidades. Para o município de Jundiaí, por exemplo, o montante perdido seria de 254 milhões de reais. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, do PSDB, afirma que para compensar os reflexos negativos, a reforma precisaria ser mais bem elaborada. Um levantamento elaborado por 20 municípios paulistas aponta o volume de perdas causadas se a PEC 45 fosse aprovada hoje. Segundo o grupo, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos Deputados poderia causar um prejuízo de cerca de 300 milhões de reais para algumas cidades. Para o município de Jundiaí, por exemplo, o montante perdido seria de 254 milhões de reais. O prefeito da cidade, Luiz Fernando Machado, do PSDB, afirma que para compensar os reflexos negativos, a reforma precisaria ser mais bem elaborada. Nós vamos ter a necessidade de criar mecanismos de compensação e tempos de transição para que essa reforma se viabilize sem fazer com que as economias municipais já tão fragilizadas sejam ainda mais fragilizadas. A proposta que hoje tramita na Câmara do Deputado Baleia Rossi, do MDB, propõe um repasse de arrecadação para os municípios de acordo com o tamanho populacional e a geração de riqueza da cidade. Para Baleia Rossi, o impacto positivo causado pela reforma tributária na economia pode gerar um ganho aos municípios, além do esperado. Ao longo dos próximos 10 anos, a perspectiva e os estudos que os especialistas têm garantem que não haverá perdedor. Nós teremos todos os entes da federação ganhando e os setores muito mais e o principal, a geração de empregos e renda, que é o grande desafio. A PEC 45 de reforma tributária está hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, com a previsão de votação para outubro desse ano. O texto tem o apoio do presidente da casa, Rodrigo Maia. Hora 7h46. Repeta. 7h46min. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Bom, nesse fim de semana, um carro na contramão bateu em uma van da banda Sampa Crew e deixou um morto, além de feridos. A informação é do repórter Afonso Marangoni. Integrantes da banda Sampa Crew sofreram um acidente neste fim de semana ao voltar de um show no interior de São Paulo. Um carro se chocou de frente com a van que transportava o grupo e, na colisão, uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas. O acidente aconteceu na rodovia dos Bandeirantes na madrugada deste domingo. O condutor do carro de 29 anos, que trafegava na contramão, estava sozinho e morreu na hora. O acidente foi registrado na delegacia da cidade de Caieiras e o delegado titular pediu que seja feito um exame toxicológico do motorista do carro. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região e um integrante da banda está internado no Hospital das Clínicas, na capital paulista. A filha de J.C. Sampa, vocalista da banda, Jennifer Aquino, publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que os integrantes do Sampa Crew estão bem. Viu meu pai, ele está bem, teve aí uma pequena fratura na bacia, está com o rosto bem machucado, o pessoal do grupo também passou por algumas fraturas nesse acidente, todo mundo vai ter que passar por cirurgias, mas todos estão conscientes, tá? Todo mundo está conseguindo se comunicar. A mulher de J.C. Sampa, Ingrid Aquino, que está grávida, ficou ferida, mas já foi atendida e liberada. Ela e o bebê passam bem. 57% dos empresários acreditam que o cenário da micro e pequena indústria será mais promissor no Brasil. Daniel Leão. A confiança da micro e pequena indústria sobre a economia registrou melhor em julho e 57% dos empresários acreditam que o cenário será mais promissor no Brasil. O indicador de atividade do setor mostrou também o panorama em relação à situação das empresas neste mês de agosto. Para 52% dos micro e pequenos industriais, o cenário do empreendimento vai ser melhor. No entanto, os índices negativos prevalecem. O presidente do SINP, Joseph Curi, aponta que apesar da elevação no otimismo, os números ainda não agradam. No resto da pesquisa, todos os dados indicam estagnação ou aumento leve, porém aumento do desemprego. São dados que apontam uma necessidade de mudança e melhoria urgente. A expectativa do empresariado para o começo de uma retomada de crescimento é de uma rápida aprovação da reforma da Previdência. Desde cedo, muita gente reclama do trânsito na Eusébio Matoso. Depois de um acidente, a informação da CT é via já liberada, referente à interferência na Eusébio Matoso, no sentido do centro, um pouco antes da ponte. O trânsito é intenso, com pontos de parada, mas agora via liberada depois do acidente. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan. Sete horas e quarenta e nove minutos. Repeta. Sete e quarenta e nove. Agora conosco a nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Tudo bem? Vera, bom dia para você. Bom dia para vocês, Thiago. Hoje não estou aí no estúdio, mas amanhã mato as saudades aí de inloco. É isso aí, você fez uma tabelé com o Augusto. O Augusto veio nos brindar com a presença dele, né? Foi, é porque eu comemorei demais a vitória do São Paulo. Brincadeira, tem um compromisso e amanhã estou aí. Legal, Vera. Ô, Vera, a questão é a seguinte, nesse fim de semana, aliás, eu estava aqui de plantão na Jovem Pan, se intensificou o noticiário que dá conta de interferência de Jair Bolsonaro em órgãos de controle. Os jornais trouxeram muitas informações sobre isso. E eu pergunto para você, qual que é o clima em instituições como a Receita e a Polícia Federal, Vera? Clima muito ruim, Thiago. Conversei com várias fontes nesses dois órgãos e fontes também no COAF, que é um terceiro órgão de controle que está aí sujeito a essa sanha do presidente por troca de nomes, troca de cabeças. E o clima é de desconfiança, revolta. Tem aí várias conversas em grupos de auditores, grupos de delegados, tanto da Receita quanto da PF, no sentido de que esses órgãos, que são instituições do Estado e não do governo, estariam sob ataque político, estariam sob ingerência política, e muitas informações de que isso se dá na figura do presidente Jair Bolsonaro. O delegado da Receita Federal no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, postou num grupo de mensagens em que estão vários auditores, e isso chegou aos jornais, uma mensagem dizendo que há cerca de três semanas ele foi avisado pelo superintendente da Receita no Rio de Janeiro que o cargo dele teria sido pedido por Jair Bolsonaro para uma indicação política. Viria um auditor de Manaus com pouca ou nenhuma experiência no Rio de Janeiro, na alfândega do Rio de Janeiro, que é um lugar muito sensível. Esses portos do Rio de Janeiro são muito sensíveis pela presença ali de contrabando, presença de tráfico de drogas, então é um posto. E essa região, principalmente de Itaguaí, é uma região que tem muita atuação das milícias. Então, essa intervenção direta do presidente da República, indicando, tirando delegados, tem causado revolta alvoroço entre os auditores, entre os cargos de carreira da Receita Federal, assim como na semana passada, a decisão de trocar o superintendente da PF lá no Rio de Janeiro também já tinha causado uma reação semelhante na Polícia Federal. É muito contraditório com o discurso de campanha de Jair Bolsonaro, de apoio total ao combate à corrupção, que uma vez eleito, o presidente se põe a trocar peças no tabuleiro, peões ali, se a gente for fazer uma comparação com o jogo de xadrez, peões no tabuleiro de órgãos que atuam diretamente neste combate à corrupção. E isso vem no exato momento em que o Congresso acaba de aprovar essa lei de abuso de autoridade, que também tem como pano de fundo uma tentativa de colocar um cabreço, colocar uma mordaça em órgãos como esses a que eu me referi, e também do sistema de justiça, do Ministério Público e do Judiciário. Então, é um momento muito delicado para essas forças que atuam no combate à corrupção, aos crimes de colarinho branco e também ao crime organizado, porque você desmontando esse aparato de Receita, PF, COAF, atuando juntos, você está também favorecendo, de alguma maneira, o crime organizado, aquele que atua no tráfico de armas, tráfico de drogas, além dos crimes do colarinho branco. Então, é um momento de muita agitação nos bastidores desses órgãos. A Receita e a PF são órgãos muito ciosos da sua autonomia funcional, da sua autonomia investigativa, e não vão aceitar dar de barato que seja feita interferência política e que lhes sejam suprimidas, prerrogativas que estão na Constituição, estão nas leis que regem o combate à corrupção, crimes como lavagem, etc. Então, a gente deve ter esse pessoal batendo no Supremo, fazendo notas, as associações da Receita e da PF se cotizando, se mobilizando e denunciando em gerências políticas. Vem aí muito solavanco institucional nessas áreas ao longo das próximas semanas. Ô, Vera, e paralelamente a esse noticiário sobre a intervenção ou intervenções pontuais nesses órgãos, isso também é o debate mais amplo sobre a lei de abuso de autoridade. O presidente pretende vetar a lei ou vai usar o noticiário sobre eventuais abusos cometidos por auditores, procuradores e outros para sancioná-la, ao menos parcialmente, hein, Vera? Você veja como está tudo muito embolado nesse aspecto, Tiago. Nesse fim de semana, a Folha de São Paulo publicou uma nova reportagem que mostraria trocas de mensagens entre Deltan Dallagnol e Roberto Pouso Bon, ambos da Força-Tarefa da Lava Jato, e o então chefe da inteligência do COAF na Força-Tarefa da Lava Jato, que vinha a ser quem? Roberto Leonel. Quem é Roberto Leonel? Hoje em dia é o diretor do COAF que está com a cabeça a prêmio, a pedido do próprio Jair Bolsonaro. O que essas mensagens mostram? Tentativas de Deltan e dos demais procuradores de pedir a Leonel investigações sobre pessoas por baixo ali do trâmite oficial, informalmente, sem que ele comunicasse aos seus superiores na Receita, sem que formalizasse nos sistemas da Receita, etc. Não fica claro se isso foi levado a cabo, mas a troca de mensagens é muito explícita da parte principalmente do Deltan. Ah, faz isso sem deixar registro, faz isso aí para a gente informalmente, eu vou acionar o Leonel que é o nosso cara lá e tal, etc. Essa troca de mensagens que vem nesse contexto da Vasa Jato, que a gente sempre fala aqui, mensagens não autenticadas, cuja veracidade e integralidade a gente não pode constatar, cujo efeito posterior não é possível aferir, está sendo usada no núcleo duro do presidente como a padical em cima do Roberto Leonel, que é uma indicação do ministro Sérgio Moro para o COAF e o COAF hoje que está na Seara do Ministério da Economia. Então, é esperada para essa semana ou para as próximas a demissão de Leonel. Isso já vinha sendo gestado e essas mensagens estão sendo usadas como a desculpa final para tirá-lo. O ministro Paulo Guedes deve tentar fazer com que isso seja travestido de uma mudança mais geral no escopo do COAF, transferi-lo para o bojo do Banco Central num desenho de Banco Central autônomo, quando passar a autonomia do Banco Central. Então, essa já é uma consequência. Bolsonaro vai sancionar ou vai vetar a lei de abuso de autoridade? O seu discurso de campanha mandaria que ele vetasse na integralidade, mas isso não deve acontecer. Ele está sendo premido por essas circunstâncias que hoje o levam a interferir em órgãos de controle e achar que esses órgãos atuam para perseguir os seus, perseguir sua família, etc. E também por conselhos de aliados a sancionar a lei com alguns vetos. Ele já disse, alguma coisa eu vou vetar. Então, ele deve vetar alguns artigos mais explícitos, no sentido de amordaçar autoridades, mas deve sancionar a lei com esses alguns vetos. Nesse caso, a gente vai ter que ver algumas coisas. Qual vai ser a reação do ministro Sérgio Moro? Alguém que como juiz se notabilizou pelo combate implacável ali à corrupção e que hoje está aí engolindo vários sapos no governo. O que ele fará caso Bolsonaro opte por essa saída de sancionar convosco? O que farão os aliados do presidente? Ficarão mais do lado da Lava Jato ou ficarão mais do lado de Bolsonaro? São muitas questões. É por isso que as próximas semanas prometem aí muito assunto, muita atenção, muita crispação nos bastidores, Thiago. Vera Magalhães, bom dia de trabalho para você e até mais tarde. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde. 7 horas e 57 minutos. Repetar. 7 e 57. Jovem Pan, pela reforma da Previdência. A reforma que começa a ser discutida nessa semana no Senado, com reuniões, com audiências públicas. 9, 7, 4, 65, 6, 0. Você continua enviando o seu vídeo. Fale sobre a reforma da Previdência. Hora dos ouvintes e dos internautas no Jornal da Manhã. Olá, eu sou Mocer Neto, 39 anos de São Paulo. Não existe dinheiro público. Existe dinheiro do público. A reforma da Previdência é essencial e cidadã ao nosso país. Entenda. Quem paga a Previdência somos nós mesmos. As gerações estão ficando cada vez mais velhas. E as que estão vindo agora, né? Os nossos filhos, netos, são cada vez menos pessoas para contribuir. Então, não existe mágica. Se essa reforma não for feita para gerar a economia agora, e a gente conseguir colocar a casa em ordem, diminuir esse desemprego recorde, ter investimento de fora, o país vai quebrar, e a Previdência vai quebrar, e nós não vamos receber a Previdência agora. Não é só nossos filhos e netos que não vão receber. Somos todos nós que vamos a casa. Afinal, se não tem dinheiro para abastecer o caixa, não tem dinheiro para pagar ninguém. Esse é o fato. Olá, eu sou o Jonathan Castellano, de São Paulo, capital, e eu sou totalmente a favor da reforma da Previdência. Qualquer sistema que gaste mais do que arrecada, não sobrevive. Qualquer pessoa de bom senso sabe que tem que viver dentro dos limites de seus ganhos. E não é o que está acontecendo hoje. Se o sistema continuar como está, vai quebrar. E aqueles que estão hoje lutando para manter as coisas como são, dizendo que são direitos adquiridos, precisam ficar atentos, porque o dia que a Previdência quebrar, ela vai ser totalmente democrática. Ela vai quebrar para todo mundo. Olá, pessoal da Jovem Pan. Aqui é o Juan de Roseira, São Paulo. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque o país está quebrado, e o país precisa se erguer, precisa gerar emprego, gerar investimento, e isso é coisa que o país não está tendo. O país agora, com esse atual governo, o país teve uma melhora. E com a reforma da Previdência, o país vai crescer, vai desenvolver. A pessoa que não apoia a Previdência é uma pessoa que não pensa no amanhã, pensa no agora. E não adianta você pensar no agora, sem ter emprego. O emprego é a economia do país. Se não tiver emprego, ninguém aposenta. Entendeu? Então, essas pessoas que hoje é aposentada, futuramente, talvez nem conseguem mais receber, porque a Previdência está quebrada. Então, pessoal, vamos apoiar a Previdência. A Jovem Pan está de parabéns. Vamos seguir firme nessa luta até o final. Abraço a todos. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. A hora certa do Brasil para você. Oito horas, mais um minuto. Repita. Oito e um. Rede. Rede. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan, São Paulo. AM, ZYK quinhentos e vinte e um. Seiscentos e vinte quilohertes. FM, cem vírgula nove megahertz. Jovem Pan News Brasília, ZYH sete zero nove, setecentos e cinquenta quilohertes. Jovem Pan News, São José do Rio Preto, ZYK meia meia quatro, novecentos quilohertes. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás, ZYR dois três dois, cento e sete vírgula nove megahertz. E mais oitenta afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para IOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Caoa Sherry, a marca que mais cresce no Brasil. Oito horas, dois minutos, oito e dois. Justiça condena a concessionária a indenizar a noiva por falta de energia durante o casamento. Uma decisão judicial determinou que a Enel pague trinta mil reais a uma noiva de Santa Fé de Goiás, que teve que adiar a cerimônia em uma hora e meia. Segundo o juiz Volnei Silva Fraissati, responsável pela decisão, a mulher sofreu danos morais devido à falta do serviço no dia do casamento ocorrido em 2015. Por meio de nota, a Enel informou que irá analisar a sentença mencionada e irá se pronunciar posteriormente. Justiça dá dez dias para que Luiz Estevam pague multa de oito milhões e duzentos mil reais por desvios nas obras do Fórum Trabalhista de São Paulo. Se não realizar o pagamento, o ex-senador terá de nomear bens para penhora. A decisão foi proferida pela juíza Leila Cury da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. A defesa de Luiz Estevam havia pedido à Justiça para que o pagamento fosse dividido em doze vezes. Paratleta morre atropelado durante competição de ciclismo em Guanambi, na Bahia. Jackson Silva Santos participava da corrida do Saruá quando um carro invadiu a pista. A vítima chegou a receber atendimento, mas morreu a caminho do hospital. O motorista do veículo tentou fugir, mas foi localizado e encaminhado para a delegacia da cidade. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, briga na Justiça para manter o sigilo de gastos com a cota parlamentar. Destinada a cobrir despesas relativas ao exercício do mandato, o benefício varia entre 30 e 45 mil reais. O alvo da ação judicial é o próprio Alcolumbre, mas a decisão pode beneficiar todos os colegas na casa. O setor de transparência do Senado se negou a responder 45 pedidos de informação nos seis primeiros meses de 2019. Bom, quando alguém se torna um agente público, seja um servidor ou um político, não pode querer que os gastos da instituição a qual pertence, seja o Senado, Câmara ou o que quer que seja, seja protegido por sigilo de gastos. Afinal, esse dinheiro não pertence aos senadores, não pertence aos deputados, não pertence ao servidor. Isso é um dinheiro que é da sociedade. Nós pagamos por aquilo. Todas as vezes em que algum tipo de gasto é sigiloso, parece que está acontecendo alguma coisa errada. A sociedade precisa saber quais são os gastos, qual é a origem desses gastos, o que foi aplicado a esse dinheiro, o que foi investido, até para a gente controlar o que realmente aconteceu. Impor um sigilo de gastos para qualquer que seja é um absurdo completo. Quem quer sigilo, alguma fez. A gente, basta a experiência em empresas privadas. Eu, por exemplo, dirigi uma redação que eu dirigi, eu percebi que os gastos com taxas estavam exagerados, eu só comecei a publicar a lista dos gastos em que era ruim aparecer como campeão. Os caras iam gastando menos no dia seguinte. Você tinha dois repórteres da mesma editoria, um gastava, por exemplo, R$ 100, o outro R$ 20, todo dia. Alguma coisa estava acontecendo. Geralmente isso resultava na demissão de alguém. Se a gente faz isso na empresa privada, como é que não faz no setor público que a gente sustenta? Todos nós. Os pagadores de impostos. A articulação dos povos indígenas do Brasil divulga a nota de repúdio ao laudo necroscópico do corpo do líder indígena Emira Wayampi. Documento preliminar não apontou evidências de que Emira morreu durante algum tipo de confronto. A associação taxou laudo como um absurdo e disse que o material contradiz o testemunho de indígenas e de autoridades locais. A necropsia no corpo de Emira também foi alvo de críticas por parte de membros da APIB. A contestão laudo técnico só se explica se o objetivo é usar esse episódio de forma política e ideológica. Porque a narrativa que se criou desde o início desse caso é que houve uma invasão nas terras por parte de grileiros e tal. E que esse assassinato foi cometido por um grileiro. A Polícia Federal entrou no circuito, investigou, não achou qualquer indício e agora essa perícia, esse laudo, acabou comprovando aquilo que a Polícia Federal já tinha dito. Agora, contestar o lado, se não for com outro lado, laudo técnico, só se justifica se for por uma estratégia política e nada mais. Oito horas, sete minutos, oito e sete. A previsão do tempo para todo o Brasil no Jornal da Manhã, Heloísa Pereira. Olá, Heloísa. Olá, Tiago. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Durante este fim de semana tivemos uma nova frente fria avançando pelo sul do Brasil. Hoje o sistema atua principalmente entre áreas de Santa Catarina e o Paraná, provocando muita nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora. Até o fim do dia, o sistema atinge também a faixa sul e leste de São Paulo, onde provoca aumento da nebulosidade, diminuição das temperaturas e pancadas de chuva isoladas. Além disso, os ventos devem ficar mais intensos e não se descarta a possibilidade dessa chuva vir acompanhada por descargas elétricas. No Rio Grande do Sul, a maior parte do estado volta a ficar com tempo firme por causa do avanço de uma área de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens. No centro-norte do Brasil, o tempo continua seco, ensolarado e ainda com temperaturas bastante elevadas. Hoje, a máxima alcança 36 graus em Palmas e a sensação térmica em Cuiabá pode alcançar a casa dos 40 graus. Enquanto isso, entre áreas do sul e sudeste, as temperaturas vão voltar a diminuir por causa da influência dessa frente fria. A máxima hoje não passa dos 15 graus em Porto Alegre. Em Belo Horizonte, ainda faz 29, mas já em São Paulo, a temperatura cai de novo. Faz cerca de 22 graus durante a tarde desta segunda-feira. No interior de São Paulo, em cidades como Brotas e Torrinha, a temperatura ainda continua mais elevada. Faz 28 graus hoje e ainda não tem previsão de chuva. A expectativa durante a terça-feira é de que as instabilidades se espalhem pelo leste paulista e as temperaturas na capital variem de 14 até 23. Até pelo menos o final dessa semana, a influência dessa frente fria deve deixar o tempo bastante nublado, com pancadas de chuva isoladas e temperatura baixa em São Paulo. É só no fim de semana que o tempo volta a abrir e a temperatura sobe um pouquinho mais. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia. A maior competição de educação profissional do mundo vai começar daqui a poucos dias e os estudantes brasileiros já embarcaram para a Rússia. Repórter Nicole Fusco. No último domingo, alunos brasileiros embarcaram com destino à Rússia para participar da WorldSkills. Essa é a maior competição de educação profissional do mundo e ocorre a cada dois anos. Os participantes disputam medalhas em modalidades que correspondem às profissões técnicas da indústria e do setor de serviços. Cada uma das modalidades tem a participação de apenas um representante de cada país, seja uma pessoa ou uma equipe. O Brasil tem aumentado a cada ano o número de competidores e também tem melhorado a classificação do país no quadro de medalhas. Em 18 participações, o Brasil já acumula 136 medalhas. A melhor participação foi em 2017, quando o país conseguiu o primeiro lugar com 27 medalhas, sendo 7 de ouro. Eduardo Herman é um dos competidores nos sistemas de rede. Ele afirma que abriu mão de muitas coisas para chegar até aqui. O treinamento aqui em Brasília, em específico, é um treinamento muito intensivo, onde a gente está sendo preparado realmente para estar nos padrões mundiais. E isso sim é muito bom, porque quando a gente percebe que a gente está chegando em um alto nível, isso cria uma satisfação de toda a jornada que a gente fez para chegar até aqui. Então, o trabalho é muito árduo, mas traz muitas recompensas por si. A Raíssa marcou um constante e compete na categoria de segurança cibernética. Ela conta o que mais a impressionou quando começou a estudar essa área. Quando eu comecei a estudar, eu estava muito atrás em questão de conteúdo, tecnicamente e tal. Muita coisa eu não sabia nem que existia. Então, para mim, o que foi mais interessante foi ver como o mundo, como as redes do mundo inteiro são vulneráveis. O diretor de operações do Senai, Gustavo Leal, destaca a importância da competição para os estudantes. Ele volta com um perfil bastante robusto naquela ocupação. Ele é a referência mundial naquela ocupação. A WorldSkills começa no dia 22 e vai até o dia 27 de agosto. E serão reunidos competidores de países e regiões das Américas, Europa, Ásia, África e Pacífico Sul. Nos Estados Unidos, a âncora de jornal Nancy Parker, de 53 anos, morreu em um acidente de avião enquanto fazia uma reportagem. A jornalista trabalhou por 23 anos na filiada de New Orleans, da Fox, nos Estados Unidos. Segundo a própria emissora de notícias, ela estava trabalhando em uma matéria sobre um pequeno avião de acrobacias quando a aeronave teve uma falha ainda desconhecida e acabou caindo. Uma perícia agora vai indicar as causas desse acidente. A Caixa e o Banco do Brasil iniciam a liberação dos saques do PIS-PASEP de Brasília, Antônio Maldonado. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica começam a liberar os saques de contas antigas do PIS-PASEP A partir desta segunda-feira, tem direito ao benefício todos os cotistas da iniciativa privada cadastrados no Programa de Integração Social e servidores públicos cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público até 4 de outubro de 1988. Segundo o governo, são quase 12 milhões de pessoas nessa situação que têm direito a receber valores que somam 23 bilhões de reais. A expectativa é que esse dinheiro, quando posto em circulação, ajude a estimular a economia, que apresenta risco de recessão técnica. Tanto é que pela primeira vez, não há um prazo para encerrar o processo de retirada. A questão é que muitos trabalhadores sequer sabem que têm valores a receber e acabam não procurando as instituições. De acordo com as regras, o cotista que não é correntista da Caixa e tem idade a partir de 60 anos poderá realizar o saque das contas do PIS a partir de 26 de agosto. Aqueles que têm até 59 anos poderão receber o benefício a partir do dia 2 de setembro. Já quem tem saldo de até 5 mil reais no PASEP e não tem conta no BB, poderá transferir o saldo da cota via TED, sem nenhum custo, a partir de terça-feira. Em ambos os casos, o beneficiário legal na condição de herdeiro pode comparecer a qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa portando o documento oficial de identificação e outro que comprove a condição de sucessor para realizar o saque. Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a Caixa disponibilizou o site exclusivo www.caixa.gov.br barra cotas PIS, onde é possível consultar o direito às cotas, além de valores, cronograma e locais mais convenientes para o saque. E no caso dos cotistas do PASEP, está disponível o site www.bb.com.br barra PASEP. De Brasília, Antônio Maldonado. Oito horas, quatorze minutos, oito e quatorze. A Jovem Pan leva ao ar uma campanha em favor da despoluição de um dos principais rios da cidade de São Paulo. Acompanhe agora mais um capítulo da série Repórteres do Rio Pinheiros, Marcela Lorenzetto. Os Repórteres do Rio Pinheiros. O Brasil gera por ano pouco mais de setenta e oito milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Por trás de todo esse lixo estão as pessoas. E são elas, ou melhor, nós mesmos que precisamos começar a mudar essa realidade. Tem gente que contribui, tem gente que não, mas a gente vai tentando fazer a nossa parte. A Ariel está certa. Aos doze anos, a jovem já sabe que é importante produzir menos lixo e separar os materiais para o descarte correto. O economista Mauro Barbosa de Oliveira vive pertinho do Rio Pinheiros e sente os reflexos de uma cidade poluída. Ele acredita que as novas gerações estão se conscientizando. As gerações mais novas agora já estão criando uma conscientização muito grande em relação à reciclagem. Você vê a questão do canudo, a questão das pets. Eu acho que ainda tem muito prédio que não faz a reciclagem, não faz a coleta seletiva. Tem muitos bairros que não fazem. Então tem que partir de todo mundo. Você também pode participar desta mobilização. Envia sua história para cá. O que você faz pela despoluição do Rio Pinheiros? Escreva o e-mail, envia o e-mail para o endereço NovoRioPinheiros, arroba jovempan.com.br NovoRioPinheiros, arroba jovempan.com.br E todas as reportagens ficam nas nossas plataformas. Aproveite e se inscreva nos nossos canais. Jovem Pan News. 8h16. Repita. 8h16. Para o estúdio de vidro da redação da Jovem Pan, um caso de violência aqui em São Paulo. Tiago Muniz. Muniz, bom dia. Bom dia, Tiago Berrache. Bom dia a todos. Falando do estúdio Blindex, na redação da Jovem Pan, caso de polícia. Um policial se viu a paisana, matou um ladrão após uma tentativa de assalto na fila de um restaurante na Zona Oeste de São Paulo, no começo da tarde deste sábado. O caso aconteceu em frente a um estabelecimento localizado no cruzamento da rua Sampaio Vidal com a rua Dona Maria Carolina. Um homem de 22 anos, vestido como entregador, anuncia o roubo. Quando, pouco depois, a alguns metros de distância, o agente de segurança pública de 55 anos saca uma arma. O policial se identifica e dá voz de prisão ao assaltante de 22 anos, que aponta um revólver contra ele. O integrante do Departamento Estadual de Investigações Criminais reage e atira contra o ladrão. Ele chegou a ser encaminhado ao pronto-socorro da Lapa, mas não resistiu aos ferimentos. O assaltante estava com um revólver calibre 38, com a numeração raspada, carteiras, dois celulares e dois relógios roubados das vítimas. Da redação, nós voltamos ao estúdio. Tiago. Tiago Muniz, que volta a qualquer momento com outras informações, aqui no Jornal da Manhã, 8 e 17. A reconstrução de Notre-Dame começa nesta segunda-feira em áudio e vídeo. A informação é de Nani Cox. Depois de quase um mês, as autoridades francesas retomaram a reconstrução da Catedral de Notre-Dame em Paris. As obras foram paralisadas no final do mês de julho, depois que foram constatados riscos de contaminação por chumbo. O incêndio que destruiu parte da estrutura da Catedral pode ter liberado o equivalente a 400 toneladas do metal. Há divergências entre o governo da França e um coletivo de associações a respeito dos níveis de chumbo nos arredores da Notre-Dame. Para proteger os funcionários que trabalham nas obras, a prefeitura instalou um procedimento diferenciado. Os operários vão usar uniformes especiais e passarão por um processo de descontaminação antes de deixarem o local. Nesta etapa, as obras envolvem a instalação de tetos temporários abaixo e acima da abóboda para conter e limpar escombros. O trabalho terá que ser feito de maneira estratégica, porque a última onda de calor que atingiu a Europa causou o desabamento de algumas pedras. O professor de História da Arte, João Braga, explicou que a maior preocupação se concentra na estrutura do prédio por causa da forma como foi construída há 900 anos. É que, numa época medieval, no período do Gótico, quando descobriu-se o arco botante, que são aquelas como se fossem estacas nas laterais, para segurar a parede, enfim, ótimo, segura. E, ao mesmo tempo, o peso do teto empurra para baixo e os arcos botantes seguram. Com a ausência do teto, tem o problema dos arcos botantes estarem fazendo a pressão para dentro e a possibilidade dessas paredes caírem. Somente depois desse processo e da comprovação da segurança da Catedral é que as autoridades vão começar o trabalho de restauração. A expectativa é que essa etapa aconteça a partir do segundo semestre do ano que vem. O governo da França quer concluir a reconstrução da estrutura atingida pelo fogo em cinco anos, a tempo da Olimpíada de 2024, que será realizada naquele país. Olha, por falar em incêndio mais aqui em São Paulo, os bombeiros autorizaram a substituição de duas bombas de combate a incêndio na Estação da Luz, no centro. O projeto de troca dos equipamentos já tinha sido aprovado em 2017. A autorização está no Diário Oficial e, segundo o documento, o objetivo é aumentar a confiabilidade do sistema e a ideia é a de substituir as duas bombas principais de incêndio de instalação horizontal por uma bomba principal. Lembrando que, há alguns anos, pegou fogo o Museu da Língua Portuguesa. Como principal justificativa para essa solicitação de mudança, a CPTM, responsável pelo trânsito dos trens da Estação da Luz, alega que essa modernização vai aumentar a confiabilidade do sistema da rede de hidrantes automáticos, o que não funcionou no incêndio do Museu da Língua Portuguesa no dia 21 de dezembro de 2015. Esse incêndio consumiu praticamente todo o Museu da Língua Portuguesa. Agora são 8 horas e 21 minutos aqui no Jornal da Manhã. No dia 6 de setembro, a Jovem Pan, em parceria com o Instituto de Formação de Líderes, promove mais um fórum Mitos e Fatos. O tema agora é Empreendedorismo de Impacto. E, gentilmente, estamos aqui nos estúdios. Quem está visitando aqui os estúdios da Jovem Pan é o presidente do IFL, Jorges Ebel. Tudo bem, Jorges? Bom dia, tudo bom? Jorges, como vai? Obrigado pela visita. Obrigado por me receber aqui. Agradecemos. Aproveitar essa segunda-feira para convidar os ouvintes. Vai ser o segundo ano da parceria do IFL e a Jovem Pan. Ano passado o evento foi um sucesso. Esse ano a gente traz o tema Empreendedorismo de Impacto. Está muito na moda hoje falar de empreendedorismo. E a gente resolveu trazer esse tema justamente para mostrar qual é o impacto que o empreendedorismo e o ambiente favorável aos negócios traz em termos de desenvolvimento econômico e social para um país. Aproveitar que esse tema está tão falado, inclusive pauta do governo, para trazer isso para os ouvintes e gerar um ambiente de discussão favorável. Pois é, a gente tem alguns convidados aqui no nosso Fórum de Cifatos. Outras vezes nós já fizemos os eventos sobre o empreendedorismo, mas esse é um evento diferente. O empreendedorismo de impacto. O que seria isso? Qual seria o conceito mais técnico em relação a isso, Jorge? A gente quer explorar esse conceito de uma forma mais ampla. Existem diversas correntes que tratam empreendedorismo de impacto. Quando você fala de impacto social, de impacto ambiental. O que a gente quer explorar aqui, inclusive com os diversos convidados que a gente traz, é que o empreendedorismo, quando feito com ética e com responsabilidade, ele sempre traz impactos positivos. Porque você gera emprego, você gera renda, você gera oportunidade. Então, o ambiente é livre para se empreender e livre para que todas as pessoas que queiram se arriscar e construir seus próprios negócios sempre vão estar gerando um ambiente favorável para toda a sociedade. Jorge, para quem não nos acompanha e não sabe direito o que significa, até a própria expressão, o que é empreendedorismo? Como é que você resumiria isso para quem não sabe direito do que se trata? Empreendedorismo, eu peço licença aqui para uma definição minha agora, mas empreendedorismo, ele é aquela atividade em que as pessoas repensam alguma coisa, uma atividade, um processo, enfim, na qual você possa melhorar e com essa melhoria você atende as demandas que as pessoas têm e que eventualmente não estão sendo atendidas até agora. Fazer alguma coisa diferente. Por isso que você pode empreender dentro da empresa, por exemplo. Para você empreender, você não precisa pedir demissão e abrir seu próprio negócio. Você pode empreender dentro da sua própria empresa, você pode empreender dentro do governo, você pode melhorar processos, reduzir custos, tornar os processos mais eficientes e assim resolver problemas e dores que os seus consumidores estão tendo e que alguém não tinha pensado nisso antes ou não teria feito de uma maneira que você pensou naquele momento. Jorge, a pergunta de Denise Campos de Toledo. Denise. Bom dia, Denise. Falar do empreendedorismo agora é colocar mais desafios ainda para o empreendedor, porque nós temos, além das condições normais do Brasil, que já é um país meio difícil no ambiente de negócios, agora nós temos uma situação ainda de crise econômica, de fraqueza de atividade, o que torna esse desafio mais importante ainda. Exatamente. O Brasil é um ambiente que nunca foi receptivo ao empreendedor, que é aquela figura que gera riqueza, que gera emprego, que gera oportunidade e de fato empreender no Brasil é um baita desafio, ainda mais num ambiente econômico que a gente tem visto nos últimos anos de crise, que tomara que a gente comece a ver uma recuperação agora. E por isso que essa discussão é tão relevante. Enquanto o Brasil não entender que você tem que dar liberdade para as pessoas empreenderem e que cada um desenvolva suas próprias atividades e busque seu sucesso, a gente não vai conseguir superar os desafios que a gente vem tendo. Bruno. Bom dia. Bom dia, Bruno. A gente está num momento muito interessante do ponto de vista do empreendedorismo, da atividade, da iniciativa privada, muitos conceitos estão mudando e a MP da Liberdade Econômica vai certamente dar um impulso muito positivo a não só a atividade econômica em si, mas a própria defesa do empreendedorismo no Brasil. Que durante muito tempo a iniciativa privada foi vinculada ao que de pior resistia em termos sociais e isso obviamente cria uma cultura negativa em relação à própria atividade empresarial. O que eu queria saber é o seguinte, desde o início, desde a fundação do IFL até a criação do fórum e essa edição é o resultado do sucesso de uma ideia que se materializou nesse evento. Como é que você vê o atual momento do país considerando desde o início do Instituto, desde a criação e esse momento especial que o Brasil está vivendo que inclui a edição dessa MP da Liberdade Econômica? Bruno, obrigado pela pergunta. Vejo com muitos bons olhos. O Instituto tem 11 anos, eu não estou no Instituto desde o início, eu entrei em 2014, em um momento bastante turbulento politicamente falando e eu consigo enxergar uma grande evolução na discussão do empreendedorismo no Brasil. A gente vê que as pessoas estão enxergando isso com outros olhos e conceitos estão mudando. A gente sempre viu vinculada a figura do empreendedor, do empresário como um aspecto meio negativo, talvez. Inclusive no Instituto a gente sempre bate muito nessa tecla que o empreendedor não é aquele que tem que ir para Brasília para fazer conluio com o político, conseguir favor, conseguir benefício. Não, isso não é empreendedorismo. Empreendedorismo é aquela pessoa que vê uma oportunidade de mercado e junta através de seus pares, seja fornecedores, funcionários, sócios, constrói um negócio para atender uma demanda da sociedade com preço competitivo, com ética, visando sempre o trabalho de longo prazo. E a gente vê, hoje a gente está chegando na sexta edição do fórum e cada vez maior. A gente espera hoje superar um público de duas mil pessoas esse ano. O ano passado a gente teve um público de mil pessoas. Estamos vendendo bastante ingressos, inclusive aproveito o ouvinte que tiver... Fala um pouco sobre o evento, Jorge. Eu estou vendo aqui os painéis. Estado mínimo, sociedade máxima, o painel 2, sociedade 4.0 e, por último, empreendedorismo de impacto. Fale um pouco sobre os convidados e também como é que as pessoas podem fazer para participar. Vamos lá. Para participar, ingressos estão no forumsp.org. Lembrando que o Instituto é sem fins lucrativos, então o valor do ingresso é realmente bastante baixo para dar acessibilidade às pessoas terem esse conteúdo. Além do que, todo o conteúdo vai ser transmitido pelas redes da Jovem Pan. Acompanhe quem não puder não estiver em São Paulo. A gente traz esse ano o Nassim Taleb, que é um escritor que... Dois livros que, com certeza, o ouvinte já ouviu falar, que é o Antifrágil e a Lógica do Cisne Negro. Ele fala muito de empreendedorismo, de risco e da importância da sociedade valorizar aquela pessoa que toma risco. Quando você abre uma padaria no seu bairro, quando você vende alguma coisa na internet, faz um bolo para vender ali no seu bairro, você está tomando risco. Você não sabe se você vai vender aquilo. Talvez você fez o bolo de chocolate e naquela semana ninguém está comprando o bolo de chocolate. Você pode perder aquele material que você fez e tomar um prejuízo. Então tem que ser respeitado e tem que ser valorizado essa tomada de risco, porque isso gera benefícios positivos para todo mundo. Além disso, a gente está trazendo o Guilherme Benchumal, do Grupo XP, a Renata Barreto, economista, que inclusive está com um programa aqui na PAN, o Edu Lira, do Gerando Falcões, que é uma instituição filantrópica que faz um trabalho de empreendedorismo nas comunidades muito bacana, o Estélio Toda, do Mercado Livre, e muito mais. Luciano Huck também vai falar com a gente. E a ideia, ao longo desses painéis, de diversos aspectos, entender qual é o impacto positivo que o empreendedorismo traz. Seja no empreendedor que toma risco, seja qual é o papel do Estado, que na realidade é não ficar na frente do empreendedor, é deixar que as pessoas se associem e descubram quais são os melhores caminhos para conseguir construir seu próprio negócio, sem benefícios, sem privilégios, mas sem atrapalhar também. E a sociedade 4.0 que a gente fala é justamente que o papel da sociedade, falando de empreendedorismo, olhar para quem precisa. Por isso que a gente traz também o Gerando Falcões, que é uma instituição filantrópica privada, que traz capacitação empreendedora e profissionais para jovens de baixa renda, que é uma iniciativa que não depende de governo, não depende de isenção fiscal. São indivíduos que entendem sua responsabilidade dentro da sociedade, que a gente vive num país pobre, a gente não pode esquecer que o Brasil é um país pobre. Então a gente precisa ter um longo trabalho pela frente de desenvolvimento social e a responsabilidade nossa, como brasileiro também, olhar para quem precisa. E isso é empreender. Jorge Ebel, presidente do IFL, Instituto de Formação de Líderes. E inclusive no dia 6 de setembro fica aqui o convite a Jovem Pan em parceria com o Instituto, promove mais um fórum Mites e Fatos e agora é empreendedorismo de impacto, o tema, e a gente vai acompanhar com som, com imagem, com as transmissões aqui da Jovem Pan. Obrigado, Jorge. Obrigado, você repetiu a última vez, fórumsp.org para quem quiser comprar ingresso. Obrigado, bom dia. Obrigado. Denise Campos de Toledo. Essa questão do empreendedorismo tem sido uma oportunidade muito grande frente ao desemprego que nós temos no país. São 12,7 milhões de desempregados, o empreendedorismo tem avançado muito nos últimos anos, esse processo começou desde a recessão econômica. É uma alternativa ao desemprego, então a gente fala do pequeno empreendedor que começa a trabalhar por conta própria, executando uma atividade que possa garantir, na verdade, uma renda para ele. Nós temos de falar do grande empreendedor, aquele que vai gerar empregos e vai ajudar a combater também o desemprego no país. Então são duas frentes muito importantes, a gente vê o setor público com as contas quebradas, então a alternativa é o setor privado garantir mais investimentos para a economia, o empreendedor sair se lançando, nós temos as startups, as novas tecnologias, tudo isso dando mais espaço ainda para o empreendedorismo, mesmo numa situação de crise da economia brasileira. Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Caoa Sherry, a marca que mais cresce no Brasil. Olá, bom dia. Para você que desde cedo acompanha as notícias do Jornal da Manhã com som, com imagem, na transmissão digital, YouTube e Facebook pelo streaming do nosso site. Temperatura aqui na Avenida Paulista, 16 graus. E nos destaques, o governo confirma a ida do COAF para o Banco Central. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. Oito horas, trinta e dois minutos. Repita. Oito e trinta e dois. Estamos no ar pela rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Grave o seu vídeo, comente as notícias do dia, nosso WhatsApp, 931 17 0620. 931 17 0620. E se inscreva nos nossos canais. Jovem Pan News, destaques do Jornal da Manhã. Paulo Guedes assina a medida provisória que transfere toda a estrutura do COAF para o Banco Central. A MP deve ser publicada nesta semana, o que deve representar a saída do presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Roberto Leonel. É, no momento que a gente vê críticas e ameaças às várias instituições do país, nesse sentido da liberdade, da independência, com interferências do executivo, com noticiários desfavoráveis do lado do Congresso, medidas que vêm sendo tomadas, todas as indicações que podem ter um caráter político, e muitas vezes até pessoal, o COAF ir para o Banco Central com total independência, e depois o Banco Central também ficar independente, que faz parte desse processo, poderia garantir pelo menos, nesse aspecto, uma independência institucional, que é fundamental. Vamos lembrar que, além das investigações, com transações financeiras irregulares, do papel que o COAF possa ter para dar suporte a investigações da justiça, nós temos a importância disso, até em acordos comerciais do país. A OCDE, por exemplo, faz exigências em relação à capacidade de o país controlar as transações financeiras. Um país que dá margem para a corrupção, desvio de recursos, contrabando via transações financeiras regulares, ele não consegue aderir a essas regras que são impostas no exterior. Então, é fundamental, no momento atual do país, que o COAF fique independente. O que o COAF tem de fazer é cumprir a norma, que diz qual é o seu papel. Tem de investigar, tem de investigar movimentações financeiras atípicas e comunicar as irregularidades, sim. O COAF está sob o ataque dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Sinal de que ele trabalha bem e é perigoso para bandido. Exatamente, Augusto. E atribuir uma maior independência ao COAF sobre o guarda-chuva do Banco Central parece ser a medida mais adequada justamente para blindar o COAF e impedir que qualquer pressão política possa dificultar a própria atuação do COAF. O momento é importante porque o COAF está na linha de tiro, digamos assim, está sofrendo críticas. Tudo que aconteceu a partir daquela decisão do ministro do STF Dias Toffoli fez com que a própria atividade do COAF fosse colocada em cheque. De qualquer forma, se for mesmo para o Banco Central como parece que vai, é uma notícia auspiciosa. Gustavo Bebiano volta a criticar Jair Bolsonaro e diz que o presidente atira pelas costas nos próprios soldados. O ex-ministro afirmou ao Estadão que o presidente da República vem mostrando um viés autoritário e corre o risco de ficar isolado. MEC quer usar parte das multas pagas por alvos da Operação Lava Jato. O ministro Abraham Weintraub estaria preparando um projeto para solicitar ao STF uma fatia dos 2 bilhões e 500 milhões de reais já depositados. O Conselho de Procuradores-Gerais pede que Jair Bolsonaro vete o projeto de lei sobre o abuso de autoridade. A entidade que representa chefes do Ministério Público nos Estados avalia que há trechos da proposta que ferem a Constituição. Bom, eu sempre ajo segundo as minhas referências ou anti-referências políticas e morais. Uma delas é o Renan Calheiros. O Renan Calheiros é, em última instância, o autor desse texto aí. É ele o inspirador, porque veio do Senado. E ele acabou atropelando o texto original e fez o dele. Então tem que ser vetado no todo, ou em parte. Agora, se vetar em parte, tem que vetar pesado isso aí. Porque é o projeto dos sonhos dos bandidos. É, os vetos têm que atingir aqueles pontos mais importantes. São os pontos justamente que foram criados para blindar a classe política, né, Augusto? De uma forma muito grave. E aí, se o presidente vetar esses pontos, aí o projeto acaba de ter essa natureza de blindar político, corrupto, etc., que passou a ter. De qualquer maneira, é um problemão que caiu no colo do presidente Jair Bolsonaro. O problema é esse que não foi criado por ele, que é uma coisa que nas últimas semanas é uma novidade. De qualquer maneira, ele vai criar, se vetar em parte, vetar em todo, ou não vetar nada, ele vai criar um problema em alguma dimensão. Ou com o Congresso, ou com seus apoiadores. Câmara dos Deputados se prepara para votar nesta semana o projeto que altera regras sobre o porte e a posse de armas. Por causa do pedido de urgência aprovado na semana passada, o assunto será debatido diretamente no plenário da Casa, sem passar por comissões. Superlotação de presídio no Paraná acaba beneficiando presos da Lava Jato. Por causa da falta de vagas no Complexo Médico Penal de Pinhais, uma ala hospitalar foi esvaziada para abrigar 38 detentos presos em operações contra a corrupção. O problema se mantém que é a falta de construção de novos presídios. O problema da superlotação é justamente isso. É justamente esse, um monte de presos que não tem lugar para colocar todo mundo. Lembrando aqui, não são todos os bandidos, criminosos, vagabundos que estão na cadeia. Ou seja, se a polícia conseguisse se prender até sexta-feira todos os bandidos que estão soltos, inclusive os políticos, não ia caber todo mundo nos presídios que existem. Então, construir mais presídios é fundamental. Agora, por que mais esse privilégio, né, para essa turma da Lava Jato? Deveriam pegar os presos comuns aí que cometeram crimes menos graves e transferi-los para essa ala aí. Por que a turma da Lava Jato? Golpista que movimentou um bilhão de reais em esquema fraudulento é preso em Porto Seguro, na Bahia. Marcel Bicalho enganou pessoas nos últimos três anos com falsa promessa de lucro alto e fácil a partir de investimentos no exterior e em bitcoins. Ó, todo golpista que aplicar esse tipo de artimanha para enganar as pessoas tem que ser punido de forma exemplar para que outros vagabundos não tomem o mesmo caminho. E é preciso também que as pessoas fiquem mais atentas, né, porque todo mundo acha que uma promessa de um ganho extraordinário será verdade. Pelo amor de Deus, né, gente? Desconfie quando alguém te oferecer algo muito acima daquilo que os rendimentos normais oferecem, senão você vai fazer papel de palhaço. Governo paulista pode gastar mais um bilhão de reais apenas para concluir as obras o Rodoanel. Essa é uma estimativa interna para os trabalhos do trecho norte que já consumiu mais de seis bilhões de reais e é alvo de investigação por suspeita de corrupção. Esse é o trecho que fecha o Rodoanel e é o que passa na Serra da Cantareira. Exatamente. Agora eu sugiro que antes se recupere o dinheiro roubado, né, se exija que a quadrilha que assaltou o Rodoanel devolva os milhões, né, muitos milhões que desviou porque a esse preço aqui vai ser mais barato. Singapura vai aumentar para 65 anos a idade mínima para aposentadoria. As mudanças serão graduais e só serão concluídas em 2030 no país asiático que tem a maior expectativa de vida do planeta. Mais um país e um país que ano após ano está lá no topo do índice de liberdade econômica um país bastante rico um país onde a prosperidade o mercado de trabalho a economia de mercado florescem de forma muito interessante mas um país que vê a necessidade de formar a sua previdência ou seja isso não é exclusividade do Brasil e mostra que a previdência é algo que tem que ser reformado de tempos em tempos. Novos tratamentos contra o ebola tem até 90% de cura na África. Por causa dos bons resultados os métodos experimentais vem sendo ampliados e oferecidos a todos os pacientes da República Democrática do Congo 8 horas 41 minutos repita 8 e 41 Kia Sportage agora com 6 mil reais de bônus aproveite Os senadores defendem voto aberto para a escolha de embaixador brasileiro nos Estados Unidos e para Brasília Antônio Maldonado Senadores de diversos partidos tem pressionado o presidente Davi Alcolumbre para retomar a discussão sobre o voto aberto A iniciativa tem relação com a possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada do Brasil em Washington A pressão vem até de parlamentares como Renan Calheiros que no início do ano defendeu o voto secreto na eleição para a presidência da casa Na ocasião o Supremo Tribunal Federal foi provocado e decidiu que o posicionamento dos parlamentares não poderia ser obrigatoriamente tornado público sob o risco de eles serem pressionados pelos votos proferidos Agora no entanto ele é um dos 43 senadores signatários de um requerimento de urgência para análise de um projeto que prevê voto aberto para indicação de embaixadores Nós estamos na iminência na iminência do presidente da república mandar para o senado federal pasmem a indicação de um filho para ser embaixador dos Estados Unidos O senador Reguffe é autor de um projeto que prevê votação aberta para decisões sobre perda de mandato e prisão em flagrante de senador por crime inafiançável Ele defende uma ampliação geral desse modelo de deliberação Todas as votações que um parlamentar faz deveriam ser abertas Uma coisa é o eleitor O eleitor tem que ter direito ao voto secreto Mas o parlamentar quando ele vota ele vota como representante das pessoas E aí todos esses votos devem ser abertos para que o eleitor possa acompanhar e também cobrar A pressão dos parlamentares surtiu efeito e levou a comissão de constituição e justiça a aprovar na última semana uma PEC que sugere o voto aberto para eleições da mesa diretora e de presidentes e vices de comissões O texto ainda precisa passar por dois turnos de votação no plenário antes de seguir para análise dos deputados Mas há senadores contrários à mudança como o petista Humberto Costa Isso vai abrir a possibilidade de que o poder político às vezes até o poder econômico possa interferir nas decisões e na votação e na escolha da mesa Então eu quero me pronunciar aqui frontalmente contra essa proposição O fato é que tanto o presidente da Câmara quanto o do Senado já se comprometeram em barrar qualquer iniciativa que dificulte a ida de Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington Qualquer projeto neste sentido só deve ser analisado pelo Congresso após a oficialização da indicação e a aprovação do nome do filho do presidente para o cargo de embaixador De Brasília Antônio Maldonado Um levantamento do Estadão mostra que apenas 15 senadores já declararam apoio ao filho do presidente 30 parlamentares afirmaram que são contra a indicação do deputado federal ao cargo enquanto 35 não responderam ou se disseram indecidos Para ser confirmado no cargo Eduardo Bolsonaro precisa ser aprovado por pelo menos 41 senadores Augusto O problema é que o placar do Estadão ele sempre esbarra nesse negócio dos indecisos não há indecisos cada um sabe como vai votar então não leva muito em conta esses números agora eu acho o seguinte se a escolha do presidente do Senado que deveria normalmente ocorreria pelo voto secreto foi aberta essa também tem que ser eu sou contra qualquer tipo de votação secreta no legislativo agora o próprio Eduardo Bolsonaro acho que deve ser aberta então não sei por que eles estão querendo o voto fechado se fosse fechado se fosse secreto o voto da eleição do presidente o Renan Calheiros hoje seria oito horas quarenta e cinco minutos repita oito e quarenta e cinco olha os mercados acionários europeus subiram pela segunda sessão consecutiva nessa segunda-feira com ações de Frankfurt liderando a recuperação com relação às mínimas de seis meses da semana passada conforme os investimentos indicavam os investidores comemoraram os sinais de ação na Alemanha e a China para conter a desaceleração do crescimento e por falar na China os índices acionários da China saltaram mais de dois por cento nessa segunda-feira no melhor resultado desde julho com os investidores comemorando a mais recente medida de estímulo do governo para impulsionar a economia o índice que reunia as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen subiu dois vírgula dezessete por cento enquanto o índice de Xangai teve uma alta de dois vírgula um por cento lembrando que a semana passada foi movimentada com as bolsas praticamente em queda e o executivo da União Europeia um executivo afirmou que o bloco está próximo e pronto para um Brexit sem acordo e que o Reino Unido sofrerá mais dessa forma e inclusive documentos oficiais publicados pelo jornal Sunday Times mostram que o Reino Unido vai sofrer com faltas de combustível alimentos e remédios caso de fato saia da União Europeia sem um acordo de transição o jornal informa que as previsões formuladas pelo governo mostram os mais prováveis choques de um Brexit sem acordo e não as piores possibilidades de cenários o panorama apresentado foi o de portos congestionados protestos do público e problemas generalizados será? o primeiro ministro Boris Johnson já está fazendo uma rodada de visitas e de encontros com líderes europeus inclusive Angela Merkel na Alemanha para fazer com que essa saída seja a menos traumática ou menos problemática possível de qualquer forma desde que o Boris Johnson assumiu ele disse que haveria saída e de uma postura muito firme ao contrário da posição da sua antecessora do partido conservador a Tereza May que ficou titubiante ali durante tanto tempo e isso acabou prejudicando a forma como essa saída se dará eu acredito que essa previsão catastrófica ela provavelmente não se confirmará no todo haverá consequências negativas de fato elas podem ser inclusive do ponto de vista logo elas podem acontecer logo depois dessa saída durante um período e isso a tendência é ser revertida quando o governo inglês começar a fazer os acordos bilaterais para tentar compensar isso tudo mas eu ainda acredito que o Boris Johnson que o governo britânico conseguirá um acordo com a União Europeia se não for o acordo que a União Europeia queira e o acordo que o governo britânico desejasse quisesse a União Europeia quisesse e que o governo britânico desejasse pelo menos vai ser algum tipo de acordo embora a posição do Boris Johnson é de saída com ou sem acordo agora é preciso ter muito cuidado com essas previsões catastróficas porque sempre alguém especialmente no mercado financeiro acaba ganhando muito dinheiro com isso e eu não acredito realmente que se dará nessa dimensão que está sendo prevista 8 horas 48 minutos repita 8 e 48 no Jornal da Manhã direto para o Rio de Janeiro com som com imagem e com ele Rodrigo Viga bom dia Viga bom dia meu caro Tiago bom dia para você bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan tempo deu uma fechada no Rio de Janeiro nessa segunda-feira depois de ser um final de semana com sol perspectiva de chegada de uma frente fria trazendo mais uma vez mais agitado aqui do litoral agora agitada continua sempre a área da segurança pública aqui no Rio de Janeiro né meu caro Tiago ouvintes e internautas da Jovem Pan operações acontecendo aqui a colar como de praxe na cidade na região metropolitana e também na Baixada Fluminense Prefeitura e Governo do Estado estão juntos numa ação que eles estão chamando de ordenamento público mas na verdade meu caro Tiago ouvintes e internautas da Jovem Pan é combate a camelôs ou seja vendedores ambulantes que não tem autorização para exercer o ofício nas calçadas nas ruas aqui do Rio de Janeiro e principalmente para recolher moradores de rua especialmente aqueles sob efeito de entorpecente começa paulatinamente a tal da internação compulsória mas tem que ter a presença de médicos aqui nessa praça onde nós falamos na zona sul do Rio de Janeiro já houve recolhimento de uma pessoa há ações também nesse sentido na Lagoa Rodrigo de Freitas onde há cerca de duas semanas um morador de rua sob efeito de drogas acabou esfaqueando e matando duas pessoas dois inocentes um engenheiro e um professor de educação física que passavam pelo local meu caro Thiago ouvintes internautas da Jovem Pan chamou a atenção a notícia da prisão de seis chilenos especializados em roubar lojas de shopping centers de estabelecimentos comerciais e também residências nas últimas horas no final de semana inclusive esses seis chilenos eles chegaram a render uma família em uma casa em um apartamento no recreio dos bandeirantes salvam lá dois idosos um bebezinho de colo ainda assim eles fizeram gravíssimas ameaças aí ao serem presos depois de serem denunciados à polícia eles disseram que vieram para cá do Chile porque as leis brasileiras são mais generosas são muito mais brandas e para fechar meu caro Thiago ouvintes internautas da Jovem Pan por enquanto felizmente nenhum caso novo de bala perdida mas semana passada foram sete casos em sete dias uma estatística horripilante e o aplicativo Fogo Cruzado que é muito acompanhado aqui pelos moradores do Rio de Janeiro traz os seguintes números desse ano de 2019 segundo o Fogo Cruzado já são de 119 119 119 ocorrências de balas perdidas no estado do Rio de Janeiro neste ano de 2019 com 33 óbitos e os números desse ano são quase 35% maiores do que no mesmo período do ano passado Thiago Rodrigo Viga com as informações do Rio Viga até mais tarde bom trabalho entendo grande abraço 8h51 repita 8h51 um atentado deixa 63 mortos e 182 feridos no Afeganistão a informação é de Nani Cox o grupo estado islâmico reivindicou a autoria de um ataque suicida durante um casamento em Cabul no Afeganistão mais de 60 pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas no incidente mais violento deste ano registrado na capital afegã um homem bomba detonou explosivos dentro de um salão de festas por volta das 11 horas da noite de sábado segundo testemunhas cerca de 1.200 pessoas haviam sido convidadas para o casamento o noivo relatou desespero na hora da explosão e disse que a felicidade foi transformada em tristeza o atentado ocorre em um momento que os Estados Unidos negociam um acordo com o Talibã grupo político que governou o Afeganistão e tenta recuperar o poder o tratado pode retirar as tropas americanas do território afegão em troca de um compromisso por parte dos Talibãs com a segurança e conversas de paz com o governo o movimento condenou o ataque de autoria do Estado Islâmico e classificou como injustificável o presidente Ashraf Ghani afirmou que o Talibã não pode se absolver de culpa porque fornece plataformas para o terrorismo o momento mais aguardado do ano chegou segundo feirão de imóveis Santander de 26 a 30 de agosto são mais de mil imóveis em leilão com até 78% de desconto e a oportunidade que você precisava para conquistar o imóvel dos seus sonhos por um preço inacreditável as condições também são imperdíveis pagamento em até 35 anos com a melhor taxa do mercado e você ainda pode usar o seu FGTS não perca mais tempo cadastre-se no site e participe santandereimóveis.com.br um repórter de uma TV mexicana foi agredido enquanto cobria ao vivo uma manifestação contra a violência de gênero na capital do país Juan Manuel Jiménez foi atingido por um soco de um homem presente no local a presença dele do repórter era alvo de protestos por parte dos integrantes dessa manifestação no entanto enquanto falava olhando para a câmera um homem de boné que acompanhava a reportagem se posicionou atrás do jornalista e atingiu o repórter com um soco deixando Jiménez no chão em uma entrevista depois em um programa da própria emissora em que ele trabalha o diretor de reportagem José Luiz Mora deu a visão do incidente dizendo que ele seguia fazendo o trabalho dele mas recebeu um golpe covarde o jornalista ainda se posicionou contra as críticas recebidas dos participantes da manifestação que estariam protestando contra a reportagem que era feita ao vivo naquele momento segundo a emissora o repórter agredido foi atendido pelo policiamento que estava no local e se encontra agora em recuperação pelo twitter o canal publicou um vídeo de se condenar qualquer tipo de violência no México depois dessa agressão são 8 horas 55 minutos repita 8h55 futebol jovem pã opinião e informação pra você oferecimento loja e 100 mês dos pais loja e 100 preço baixo e a melhor condição no carneu no cartão direto para o estúdio de vidro da redação da jovem pã meu caro Flávio Prado algumas pessoas me escreveram dizendo que o Daniel Alves estreou jogando com a camisa do Uruguai bom dia pois é bom dia bom dia Tiago é uma falta de senso de marketing total era oportunidade de mostrar a camisa do São Paulo pro mundo inteiro mas é que aqueles ouvem falar as coisas e copiam sem saber o que estão fazendo a terceira camisa é normal nos grandes clubes do mundo mas não em jogos em casa não nas grandes ocasiões só joga fora de casa faz o marketing importante a camisa é bonita homenageia os uruguais é bem legal só que não é a camisa do São Paulo que foi pro mundo inteiro então o mundo acha que a camisa do São Paulo é azul o São Paulo não tem os clubes brasileiros não tem a marca divulgada no mundo inteiro perdeu-se uma grande oportunidade mas não é novidade a gestão no Brasil deixa muito a desejar em todos os sentidos no futebol aliás o VAR continua equilibrando do campeonato nesse jogo mesmo não foi marcado absurdamente um pênalti pro Ceará nem que se consultou o VAR porque não interessava a camisa do Ceará não pesava naquele caso e aí esse pênalti jamais não seria marcado para o São Paulo o mesmo se aplica no jogo lá de Minas Gerais quando um jogador do líder Santos foi expulso no primeiro minuto claro que se fosse o Cruzeiro time da casa isso não teria acontecido com o líder fora de circulação o campeonato equilibrou vai que o Santos ganha lá e deixa o campeonato mais largo então agora nós temos Santos com 32 Flamengo com 30 Palmeiras com 30 e o São Paulo que venceu ontem se ganhar do Atlético Paranense no meio de semana também vai a 30 então para o campeonato essas ações do VAR têm sido ótimas 32, 30, 30 e podemos ter mais um com 30 e ainda do primeiro ao sexto colocado a distância é de só 5 pontos Corinthians entrou na parada então a coisa está legal em termos de campo em termos de disputa agora o VAR continua sendo vergonhoso amanhã temos um grande jogo programado Grêmio e Palmeiras agora com os times titulares o calendário não permite que se faça um jogo pelo campeonato brasileiro de dois times tão importantes com os titulares como aconteceu no sábado onde o Palmeiras também foi prejudicado pela arbitragem então amanhã nós teremos Grêmio e Palmeiras pela Libertadores primeiro jogo acontecendo lá no Rio Grande do Sul e para finalizar o Ibis o pior time do mundo resolveu tomar uma providência o time não conseguia fazer pontos e ele recebeu ontem o Porto de Caraguaru pela segunda divisão do campeonato pernambucano e tomou uma providência motivacional o Ibis entrou em campo ao som do hino da Champions League e não é que deu resultado tomou um gol e empatou ganhar já é demais mas pelo menos já deu uma motivada Flávio só para a gente fechar o Augusto não sei por que ele está falando ah o Daniel Alves tinha que estar de verde né por que será pode ser de verde então o Palmeiras vai entrar nesse jogo contra o Grêmio de preto e branco e o Grêmio de vermelho é impressionante a falta de gestão é inacreditável os caras não sabem o mínimo possível um abraço e com a música da Champions um abraço Flávio para o Ibis aí um abraço oito horas cinquenta e oito minutos repita oito e cinquenta e oito agora no Jornal da Manhã participação de Rodrigo Constantino delegado da Receita Federal no Porto de Itaguaí José Alex Nóbrega de Oliveira foi chamado para uma reunião hoje pedida pelo entorno do núcleo de Jair Bolsonaro a exoneração deve ser confirmada segundo o jornal O Globo a cúpula do Fisco alertou o presidente sobre o risco de substituição em Itaguaí unidade cercada pela milícia ainda tem a transferência do COAF para o Banco Central que deve ser selada nessa semana e a escolha do novo procurador geral da República que semana agitada Rodrigo Constantino bom dia bom dia Tiago bom dia a todos temos que acompanhar de perto cada uma dessas mudanças porque na verdade vamos ser justos aqui eu acho que o governo do Jair Bolsonaro tem muitos méritos muitos acertos especialmente na área econômica nas reformas na área de infraestrutura tem muita coisa boa sendo feita e eu acho que isso fica muitas vezes escondido ou pelo menos afastado dos destaques da imprensa por picuinhas por essas questões das polêmicas desnecessárias das falas pouco presidenciais do presidente digamos assim essa coisa toda que gera muita balbúrdia muita polêmica muito barulho e aí perde-se um pouco o holofote sobre aquilo que de fato está sendo feito e que é meritório em seu governo mas dito isso feita essa ressalva há um lado do governo do presidente que incomoda incomoda aqueles que defendem fortalecimento de instituições separação entre o poder executivo e órgãos de estado justamente porque devem ser blindados da influência política e todos esses casos que você mencionou acendem luz luz de alerta então veja em oito meses de governo o governo Bolsonaro já acabou se metendo de alguma forma na receita e gerou reação forte na polícia federal essa novela da escolha do PGR anda muito estranha e o nome mais cotado segundo a revista Veja hoje seria o de Simões Soares que é a indicação do Flávio Bolsonaro senador filho do presidente envolvido aí um monte de suspeitas então não pega bem para dizer o mínimo a questão do Coaf foi também uma novela aparentemente o nome que vai assumir o cargo seria um funcionário de carreira o Ricardo Leal que é uma pessoa respeitada mas acende também luzes preocupantes essa mudança toda da forma que foi feita tivemos intervenções no INPE no IBGE na ANTT na ANSINE quer dizer nós tivemos o que tudo isso demonstra e esse é o ponto essencial na minha opinião é que há uma predisposição do presidente em se imiscuir em assuntos que deveriam ser de Estado e não de governo ou seja ele leva a sua visão de mundo a sua visão pessoal em áreas sensíveis porque tem a questão do Rio de Janeiro e do seu filho que está lá sendo investigado em áreas sensíveis ele leva essa visão digamos assim pouco republicana e esse é o grande calcanhar de Aquiles do seu governo e do próprio presidente então tem méritos o governo e isso muitas vezes eu acho que fica pouco destacado pela imprensa por má vontade por preconceito ideológico ou por se perder ali naquelas polêmicas desnecessárias que ele mesmo adora criar com frases ou com defeito ou coisas pouco presidenciais mas que importam um pouco para o país no dia a dia já essas questões não essas questões eu acho que são sérias eu acho que tem que haver algum tipo de escrutínio da sociedade e é muito importante que não haja aparelhamento político dessas instituições veja em defesa de Bolsonaro e do seu entorno eu entendo que tem muita gente ali que vê esses órgãos como justamente aparelhados após décadas de esquerda ou seja eles sentem que tem muitos funcionários que estão ali e tudo que agem contra o próprio governo aquele fenômeno que nos Estados Unidos ficou conhecido como a reação e tem vazamento de conversas sobre isso que mostram que de fato existe isso a reação do tal sistema do establishment do deep state como eles chamam contra o presidente Trump porque o presidente Trump ele está mal ou bem indo contra essa turma então pode ter um pouco disso no Brasil algum desses órgãos que eu citei realmente tem alguma suspeita ali de que houve aparelhamento agora Receita Federal COAF esses órgãos mais importantes a polícia federal eles vinham trabalhando muito bem demonstrando uma certa independência Itaguaí é um porto sensível entram mais de 20 mil containers por mês ali é o estado do próprio presidente e do seu filho tem a questão das milícias então tudo isso gera ruído e precisa ser esclarecido porque a visão antirepublicana essa visão de que acha que as entidades do estado podem ser de alguma forma tomadas pelo governo federal e coordenadas controladas de cima para baixo como se fossem ali uma parte do governo federal e isso é muito perigoso precisam ser independentes órgãos de estado então acompanhar os nomes acompanhar se vai ou não haver mudança de postura mais mais é o calcanhar de Aquiles do governo Rodrigo Constantino bom trabalho para você até mais tarde até mais Tiago bom dia a todos aqui na Jovem Pan 9 horas e 13 minutos hora da previsão do tempo com som com imagem Heloísa Pereira olá Heloísa Olá Tiago e olá todos que acompanham a Jovem Pan essa semana começa com a chegada de uma nova frente fria ao estado de São Paulo o sistema frontal aumenta muito a nebulosidade e provoca pancadas de chuva isoladas principalmente nas áreas da divisa com o Paraná e a faixa leste paulista ao longo desta segunda-feira por enquanto ainda não chove entre o norte paulista Minas Gerais Rio de Janeiro e o Espírito Santo nestas áreas a condição para esta segunda-feira é de sol entre pouca nebulosidade e temperaturas elevadas tanto que a máxima hoje alcança 29 graus em Belo Horizonte mas na capital paulista e região metropolitana não deve passar dos 25 graus no norte de São Paulo o calor ainda persiste e ganha até mais intensidade porque conforme essa frente fria passa pelo estado de São Paulo intensifica os ventos de norte e em Ribeirão Preto e Jales pode fazer até 32 graus hoje durante a terça-feira a chuva persiste entre áreas da capital paulista região metropolitana e toda a faixa leste de São Paulo as temperaturas variam de 14 a 23 graus seguimos com essa condição de tempo mais instável até pelo menos a quinta-feira é na sexta-feira que o tempo deve voltar a abrir o sol aparece e as temperaturas conseguem subir um pouquinho mais quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia Heloísa Pereira agora com vocês nos estúdios da Jovem Pan 9 horas e 5 minutos aqui no nosso Jornal da Manhã e a gente recebe nos estúdios o deputado Peludem aqui de São Paulo deputado federal relator de um projeto que fala sobre o licenciamento ambiental que vem causando muita polêmica aqui em Cataguiri deputado bom dia obrigado pela visita aqui aos estúdios do Jornal da Manhã bom dia a todos muito obrigado pelo convite deputado ONGs e essas ONGs dizem que o projeto torna o licenciamento uma exceção no Brasil e não uma regra como é que a Câmara está tratando esse tema em que pé que está esse projeto que é um projeto importante em relação aos licenciamentos sim bom primeiro para esclarecer hoje não existe lei geral de licenciamento ambiental no Brasil né essa seria a primeira porque a insegurança jurídica que é causada pelo licenciamento hoje é porque mais de 70 mil leis tratam sobre o tema porque é competência concorrente então são leis municipais estaduais e federais né o que a meu ver realmente incomoda essas ONGs não é o fato não existe essa história de que eu estou dispensando licenciamento para abrir estrada na Amazônia mesmo porque a Constituição fala que significativo impacto ambiental precisa de estudo de impacto ambiental então minha lei cairia no outro dia não seria irresponsável a Câmara não seria responsável de votar um negócio desses né não existe dispensa para abertura de estrada em meio de floresta mesmo porque o licenciamento em si não permite desmatar uma árvore sequer quem trata disso é o código ambiental a lei da Mata Atlântica e a questão da reserva legal então esse é o primeiro ponto estão colocando como se fosse que eu defendesse que queimasse a Amazônia pavimentasse tudo transformasse em asfalto isso não existe e o segundo ponto é que o meu relatório ele acaba com parecer vinculante dos órgãos intervenientes o que isso significa hoje no processo de licenciamento opina a FUNAI que trata das terras indígenas opina a Palmares que trata dos povos quilombolas que até relatar o projeto confesso para você que nem sabia que ainda existia e fui fui ver a definição atual de quilombo que tem sido usado para demarcação dessas terras e trata de qualquer etnia que se reúne em determinado território então eu posso por exemplo se quiser iniciar um quilombo de japoneses só para o ouvinte entender como é que esse critério tem sido feito hoje em dia você escuta o ICMBio que trata das unidades de conservação e você escuta também o IFAM do patrimônio histórico e cultural e hoje o que acontece na maior parte dos casos é que o que esses órgãos determinam precisa ser seguido pelo empreendedor então a FUNAI determinou que para fazer aquela obra você precisa construir um prédio novo para a FUNAI você precisa fazer o prédio novo para a FUNAI e isso não acontece em nenhum licenciamento em nenhum país do CDE em nenhum país desenvolvido só no Brasil que o empreendedor precisa ir órgão a órgão e além de em todos esses órgãos também passar pelo órgão licenciador no caso de uma obra muito grande uma obra federal passar pelo Ibama no caso de 85% das obras passar por uma secretaria de meio ambiente do estado e aí eu parei para estudar durante esses últimos três meses algumas licenças que foram concedidas e você vê condicionantes né o que é uma condicionante é uma medida que o empreendedor toma para mitigar ou para compensar o impacto ambiental eu vi algumas condicionantes como essa de construir um prédio para a FUNAI construir estádio de futebol para mitigar o impacto ambiental da caminhonete 4x4 com ar condicionado para a tribo indígena para mitigar o impacto ambiental ou seja coisas que não tem absolutamente nada a ver com licenciamento esse tipo de abuso que o meu relatório busca combater dando objetividade e dando prazo para que o licenciamento seja concedido mas deputado você conseguiu me surpreender eu achava que não me surpreendia com nada aqui no Brasil mas essa história aí dos quilombolas o quilombo por curiosidade o quilombo mais conhecido aí na história do Brasil de Palmares existe alguma área quilombola lá? olha salvo engano existe e existem outros reconhecidos outros 270 aproximadamente territórios quilombolas e mais 5.200 esperando o reconhecimento e ele se baseia em que documentação? porque não existe basicamente você precisa do aval da Fundação Palmares para dizer que você é um quilombo se você não é um quilombo vou reivindicar algo diga Bruno bom dia deputado bom dia um dos grandes problemas dessa discussão é justamente a contraposição que eu acho que é falsa entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico embora acho que eu reconhecer que muita gente durante muito tempo atacou o meio ambiente para desenvolver algum tipo de atividade econômica você acabou de citar vários problemas que existem hoje vários órgãos demora burocracia e tem um problema também da falta de fiscais no Espírito Santo que é o meu estado a exploração de granito é uma atividade muito importante lá e os empresários ficam sempre reféns dos órgãos estaduais e federais para resolver problemas e aí a atividade não consegue começar porque não consegue explorar enfim é uma cadeia viciosa de que maneira que esse projeto ele pode ele pode aliar o desenvolvimento econômico com proteção ao meio ambiente e também fazer com que essas regras estaduais possam ser mais ágeis a partir dessa determinação federal perfeito o foco do meu relatório é justamente focar na fiscalização e na análise dos projetos que causam alto impacto ou tem alto risco ambiental e justamente concedendo o licenciamento por adesão e compromisso que é um licenciamento simplificado para as atividades que ou tem o baixo ou tem o médio impacto ou risco ambiental e já tem as suas condicionantes conhecidas ou seja o órgão licenciador já sabe o que precisa exigir do empreendedor para mitigar ou para compensar os impactos ambientais não faz o menor sentido eu passar por um processo o mesmo processo trifásico licença prévia licença de instalação licença de operação para abrir uma serralheria do que para construir uma hidrelétrica não faz o menor sentido você passar pelo mesmo processo e tem estados que exigem isso então justamente para os empreendimentos mais simples vou abrir um poço de gasolina e para que você já conhece os impactos vou abrir um poço de gasolina uma serralheria uma tinturaria faço o licenciamento simplificado que é qual é esse licenciamento simplificado é adesão e compromisso e adesão é o que adesão às condicionantes que foram definidas pelo órgão licenciador e o compromisso de cumpri-las depois se fiscalizado você parte da premissa de que o indivíduo está agindo de boa fé de que você é inocente até que se prove o contrário inclusive para empreender que aqui no Brasil é o contrário se é inocente até que se prove o contrário no processo penal agora na hora de você empreender você é culpado você quer lucro você quer explorar até que se prove o contrário enfim você começa a construir você começa a empreender depois se for fiscalizado e não tiver cumprido está fechado está cancelado sua licença agora o que eles querem que primeiro tenha uma análise caso a caso de cada posto de cada serralheria para saber se depois pode conceder essa licença e eu estou focando justamente porque boa parte dos fiscais ficam presos analisando essa papelada e depois não tem tempo de estar na rua efetivamente fiscalizando se está tendo desmatamento ou não então justamente para aprimorar a política de combate ao desmatamento ilegal e para promover a desburocratização o relatório traz essa inovação a nível federal alguns estados já fazem licenciamento por adesão e compromisso mas não é uma regra ainda e nós estamos transformando agora deputado como é que ficaria em relação às grandes obras especialmente na área de transporte você citou até no começo que não vai permitir estradas em áreas de floresta sem licença como é que se daria a licença nesses casos porque nós temos problemas por exemplo em relação a usinas isso atrapalha em boa medida até obras públicas qual seria a condição? para grandes obras você passa pela análise mais rigorosa a grande diferença é que você passa a ter critérios objetivos efetivamente o que é que precisa ser feito as condicionantes precisam estar diretamente relacionadas ao empreendimento então você não pode mais falar porque tem algum impacto indireto aqui de nono grau eu estou exigindo o estádio de futebol do empreendedor eu estou exigindo uma caminhonete do empreendedor isso acaba o órgão licenciador agora precisa provar o que é uma coisa que parece lógica precisa provar que o impacto que está sendo mitigado tem a ver com aquilo que está sendo exigido como condicionante e para grande obra em regra por exemplo numa hidrelétrica ou numa operação de barragem de rejeitos por exemplo eu vou separar a estrada porque a estrada tem um procedimento diferenciado mas para essas por exemplo esses dois exemplos e daí os ataques também o relatório quer criar mais marianes mais brumadinhos é falso o licenciamento para esse tipo de atividade continua sendo o mais seguroso possível licença trifásico prévia instalação operação e com o prazo de um ano para ser analisado que é um prazo razoável hoje você tem casos de 8, 9, 10 anos de análise nem que seja para dizer não o prazo precisa ser razoável aqui não tem como você fazer esse empreendimento busca outro lugar é bom para o empreendedor é bom para o órgão licenciador no caso de estrada e rodovia a única inovação é a seguinte eu estou juntando a licença de instalação com a licença de operação e por que isso? não faz o menor sentido você separar porque qual que é a licença prévia? é para você entregar o estudo mostrar que dá para fazer o empreendimento naquele local e estabelecer quais são as condicionantes para você fazer o empreendimento naquele local teve a licença prévia? vem a licença de instalação que é onde você efetivamente começa a construir e colocar o empreendimento uma vez que você fez uma estrada e pavimentou a estrada qual que é a operação dessa estrada? passar carro a partir do momento que você pavimentou já está passando carro não faz sentido separar a licença de instalação da licença de operação e por que demora tanto deputados? cada etapa é uma via cruz ali né a autorização daqui dali né como é que fica isso? dá para pressar ou não? hoje porque não tem prazo e a gente está estabelecendo o prazo agora na lei geral do licenciamento ambiental segundo porque tem essa questão burocrática então por exemplo para a estrada você tem essa separação hoje de licença de operação para licença de instalação uma coisa que fica mais clara ainda nessa separação de operação de instalação é por exemplo linha de transmissão você teve a licença prévia você fez a instalação das torres está passando o fio a operação o que que é? passar energia dentro do fio não tem impacto ambiental nenhum para passar energia dentro do fio não faz o menor sentido você separar numa licença separada só para analisar esse procedimento e tem outra questão também que hoje os órgãos estão afogados com empreendimentos de baixo impacto de baixo risco de médio impacto de médio risco e aí falta mão de obra para analisar os grandes empreendimentos o deputado Kim Kataguiri está aqui nos estúdios do Jornal da Manhã daqui a pouco a sequência da nossa entrevista agora são nove e dezessete Conselho Nacional de Justiça lança um sistema para melhorar o controle de crianças acolhidas e as doações reportagem de Marcela Lorenzetto novidade no judiciário o sistema nacional de adoção e acolhimento deve estar em pleno funcionamento até o final deste ano atualmente quase 5 mil crianças estão à espera de um lar o SNA pretende tornar mais fácil e rápido o processo que une pais e filhos adotivos em todo o país em caso de demora no cumprimento de prazos processuais por exemplo o novo sistema vai emitir alertas para o próprio juiz para as corregedorias estaduais e para as coordenadorias de infância e juventude além disso o SNA terá um espaço dedicado aos milhares de interessados em adotar uma criança que poderão atualizar os dados e acompanhar a posição na fila de espera com total transparência durante o evento de lançamento do novo controle na semana passada o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça ministro Dias Toffoli declarou que a ferramenta vai unir os cadastros nacionais de adoção e de crianças acolhidas para integrar todos os dados consolidará os dados fornecidos pelos tribunais de justiça referentes ao acolhimento institucional e familiar a adoção e também outras modalidades de colocação em família substituta bem como sobre pretendentes nacionais e estrangeiros habilitados a adoção o juiz da infância e assessor da corrigedoria da justiça de São Paulo Iberê de Castro Dias explica que além da integração de dados o novo sistema deve facilitar a adoção no país mas lembra que a criação de vínculos leva um tempo que precisa ser respeitado durante todo o processo o procedimento nunca vai ser tão célebre a ponto de acabar em poucos meses por exemplo porque isso é algo bem importante de ser dito a gente está tratando de vínculos entre seres humanos não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois e acelerar os procedimentos de adoção simplesmente para dizer que a gente está fazendo tudo mais rápido e mostrar estatísticas e tal mas fazer adoções que não sejam sólidas adoções que lá na frente vão dar errado porque esse é o quadro mais traumático na vida de uma criança ou de um adolescente o juiz Iberê Dias também reforça que o novo método ajuda a coletar dados que antes eram difíceis de mensurar a partir desses números será possível criar políticas e projetos para acolher crianças em situação de vulnerabilidade o sistema já foi testado em tribunais de seis estados a expectativa é de que toda a rede do país esteja integrada até o dia 12 de outubro e se você quiser saber mais sobre esse assunto aliás uma entrevista na íntegra com o juiz Iberê Dias Castro Dias nas plataformas da Jovem Pan você se inscreve nos nossos canais Jovem Pan News acompanhe essa discussão continua nas plataformas da Jovem Pan São nove horas e dezenove minutos nove e dezenove aqui no Jornal da Manhã estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado pelo DEM de São Paulo Kim Kataguiri deputado ainda falando sobre esse projeto o senhor é relator desse projeto sobre licenciamento ambiental está em que fase na Câmara está em fase de comissões em que pé está o projeto ele teve um requerimento de urgência aprovado também tem regime de urgência e hoje só aguarda a ida ao plenário o que a gente faz agora hoje são os ajustes com os líderes partidários para saber efetivamente algum detalhe que precisa ser mudado para a gente levar em votação mas a expectativa é que a gente vote até no máximo mês que vem deputado ainda em relação às mudanças que estão previstas a questão do licenciamento como que você vai definir o que é uma obra que tem que ter um licenciamento prévio que não tem você citou a serralheria citou uma série de coisas mas há dúvidas por exemplo em relação a barragem em relação a rodovias e mesmo obras de porte médio que podem causar algum dano ambiental e depois num funcionamento porque depois que está instalado você não consegue muito facilmente rever toda essa circunstância então como se faz um trabalho prévio para ter segurança com relação a condição ambiental perfeito bom o que será licenciado e como será licenciado vai ser definido pelos órgãos colegiados do SISNAMA então no caso de grandes obras pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente e no caso das obras licenciadas pelos estados e pelos municípios pelos conselhos estaduais de meio ambiente e essa é uma outra crítica ao meu texto de que eu estaria liberando hoje 85% dos licenciamentos são feitos pelos estados pelas secretarias estaduais de meio ambiente e há uma reclamação porque eu estou dando a competência para que esses estados definam como vão licenciar e o que vão licenciar de acordo com as suas realidades dizem que isso vai começar uma guerra ambiental que todos os estados vão começar a dispensar licenciamento para atrair investimento isso é falso e isso é um debate que a gente teve bastante intensamente lá na Câmara a partir do momento aliás do próprio estado que todos nós aqui estamos neste exato momento o órgão licenciador mais rigoroso e com melhor equipamento e com melhor aparelhamento é a CETESB que é justamente o órgão ambiental do estado de São Paulo e o estado de São Paulo é o estado que mais atrai investimentos em razão da sua infraestrutura em razão do seu mercado consumidor da sua legislação tributária de diversos outros fatores que são economicamente muito mais relevantes do que a licença ambiental em si porém a própria licença hoje os próprios empreendedores hoje demandam uma licença robusta para ter segurança jurídica ninguém vai arriscar dispensar o licenciamento de uma atividade ninguém vai arriscar colocar dinheiro numa atividade dispensando o licenciamento sabendo que aquilo causa impacto ambiental para depois ter a sua obra embargada pelo Ministério Público não faz sentido você iniciar o empreendimento e justamente para depois cumprir todas as condicionantes passar pelo processo só para depois o Ministério Público acabar com a sua obra então eu estou dando o poder para que os estados definam como eles vão licenciar e o que eles vão licenciar não faz sentido ter um parâmetro federal como os críticos querem porque o Brasil é um país gigantesco e o Pampa do Rio Grande do Sul é muito diferente de a Mata Atlântica de São Paulo que é muito diferente da Amazônia deputado na semana passada a respeito desse relatório o Jornal Nacional fez uma extensa matéria e numa parte da matéria disse que você tinha sido pressionado pelo governo a fazer aquilo primeiro eu queria saber se essa informação é verdadeira ou falsa o que aconteceu e segundo por que tanto essa gritaria essa posição contrária contra o relatório não se quer mudança porque tem gente que está ganhando com o modelo atual ou é outra razão? eu acho que tem aqueles que não querem modificar porque ganham com o modelo atual como eu disse condicionantes absurdas como exigia o estádio de futebol a questão do incentivo à corrupção também hoje basicamente o servidor pode ficar sentado no processo de licenciamento o tempo que ele quiser a partir do meu relatório ele passa a ter prazo então não tem mais desculpa ele vai ter que fundamentar caso mesmo para dizer não ele precisa bom, por que não? e hoje basicamente ele não precisa fazer isso porque é só ele sentar em cima não dá justificativa nenhuma e está tudo certo então existe esse incentivo econômico digamos assim de corrupção por outro lado tem gente também que tem discordância de mérito e preciso reconhecer que tem pessoas que discordam fundamentalmente mesmo que é uma questão bastante técnica bastante procedimental do modelo de licenciamento como deve ser feito e como deve ser seguido mas em relação ao que foi colocado pelo Jornal Nacional aliás até aproveito o espaço porque o Jornal Nacional ele fez três eu contei fiz três minutos e trinta segundos de crítica e colocou uma fala de trinta segundos minha sendo que tinha uma entrevista de quinze minutos rebatendo ponto a ponto tudo aquilo que havia sido criticado por eles nos três minutos e trinta segundos e no final nem tem a coragem de dizer que obteve a informação de que eu fui pressionado pelo governo de que eu fui pressionado pela frente da agropecuária diz que algumas pessoas que disseram estar na reunião comigo para tratar do último relatório disseram que eu admiti que fui pressionado pelo governo pela frente da agropecuária primeira coisa não sou pressionado pela frente da agropecuária porque eu sou membro da frente da agropecuária eu concordo com a maior parte dos valores que são defendidos e com as medidas e não sou pressionado ainda menos pelo fato da única coisa que eu tenho plantado é o feijão da quarta série dentro do algodão num copinho de Danone então não tenho nenhuma propriedade não tenho nada o máximo agora fui no evento do SOS Mata Atlântica ganhei uma semente goiabeira coloquei, plantei lá no copo estou esperando nascer mas o máximo que eu tenho é essa silvicultura e minha plantação de feijão que é um copinho só e do outro ponto em relação ao governo não tenho pressão nenhuma do governo aliás eu peço ajuda do governo e peço empenho do governo para levar em frente o texto para se empenhar pela aprovação do texto porque eu acho que falta trabalho político e midiático do governo porque é uma coisa de interesse nacional de interesse público desenvolver o país e desenvolver principalmente a infraestrutura tendo o devido cuidado com o meio ambiente deputado mudando de assunto o senhor fez uma emenda para tentar proibir o nepotismo na indicação de embaixador claro visando essa polêmica que envolve o filho do presidente é Bolsonaro mas no fim de semana saiu uma informação de que um parecer do senado já afirma que a indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada seria realmente nepotismo eu pergunto é possível há tempo para se mudar alguma coisa nesse sentido e o senhor acha que os senadores vão levar em conta essa questão que o senado já diz num parecer e se é mesmo que vai haver essa indicação bom, primeiro para esclarecer o meu relatório em relação ao projeto de lei do deputado Roberto de Lucena que trata do nepotismo não é uma resposta à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro à embaixada é um projeto sobre nepotismo porque não existe projeto de lei não existe legislação em relação ao nepotismo na administração federal o que existe é uma súmula vinculante do supremo e é uma vergonha que o parlamento não tenha legislado sobre isso e deixe que a decisão fique a cargo do supremo tribunal federal então estamos criando uma legislação em relação ao nepotismo que não é para Eduardo Bolsonaro é para os próximos 100, 200 anos impedir os milhares casos de nepotismo e nepotismo cruzado que existe na administração pública federal e outro ponto incluindo também como consentido nepotismo os casos de embaixada e de ministro chefe de missão diplomática permanente e indicação de cargos políticos porque não faz sentido bom, você não pode nomear um filho como seu secretário mas você pode nomear secretário pessoal mas você pode nomear como ministro de estado é uma coisa que não faz sentido a meu ver dentro dessa súmula do supremo acredito que esse parecer do senado tenha peso sim na decisão dos senadores porque os deputados e os senadores respeitam muito o corpo técnico da casa é o corpo bastante competente de servidores concursados e que auxiliam e que sejamos sinceros são os principais responsáveis por escrever a maior parte dos projetos e dos relatórios que são aprovados na câmara e no senado a gente está encaminhando já para o final da entrevista o Augusto Nunes faz mais uma pergunta explica o que é nepotismo cruzado eu sei mas muita gente não sabe nepotismo cruzado para dar um exemplo para elucidar por exemplo tem um ministro da eu não vou dar nome porque aí parece que eu estou fazendo acusação parece que eu estou fazendo acusação tem o ministro da felicidade aí tem o ministro da tristeza aí o ministro da felicidade vai lá e nomeia a mãe do ministro da tristeza não é nepotismo porque não é a própria mãe é a mãe de outra pessoa todo mundo tem mãe então tudo bem ele nomear a mãe de outra pessoa problema o ministro da tristeza foi lá e nomeou a mãe do ministro da felicidade para o próprio ministério o que também teoricamente não teria problema porque não é a própria mãe não é nepotismo nepotismo cruzado É justamente isso, você encontrar um nexo de causalidade entre uma contratação de determinado ente da administração com um parente de um líder de outro, ou de um cargo de chefia de outro membro de outra instância da administração. Então, um ministro contratar a mãe do outro é um exemplo de nepotismo. Todos ficam felizes para a nossa infelicidade. Exatamente, mesma coisa com o gabinete de deputado, ministério, etc. Bruno Gachaga, para a gente terminar. Isso quase não deve acontecer no Parlamento Brasileiro, né? Ah, imagina. Na Câmara não tem, né? Tem ninguém, nenhum conhecido lá, nenhum parente lá, todo mundo é tudo desconhecido. O Kim, existem muitas leis no Brasil, muitas leis inclusive esdrúxulas, muitas leis que atrapalham muito. O seu relatório, inclusive, vai no sentido de facilitar um pouco a partir da norma que existe. O que eu queria saber é o seguinte, você tem trabalhado no sentido de fazer o levantamento de leis para revogá-las ou derrogá-las? No momento, eu estou trabalhando em impedir que mais leis esdrúxulas sejam aprovadas, né? Então, um relato pessoal aqui para você, Bruno. Desde que eu assumi, desde que eu tomei posse no mandato, eu obstruo o projeto do Conselhão da Dilma. Que tentam colocar até hoje, né? Aquela história de colocar um poder paralelo ao Congresso Nacional, representado aí, entre aspas, pela sociedade civil. Mas a gente sabe que é só por quem faz política profissionalmente, né? Os sindicatos, as ONGs ligadas a partidos políticos, para relativizar, né? Quer dizer, nas palavras deles, né? Para ampliar a participação popular. Mas o que é, de fato, é para relativizar o poder do parlamento e você aparelhar uma instituição que vai rodar paralelamente ao parlamento. E tem outros pequenos absurdos burocráticos que acontecem aí e que são corriqueiros na Câmara. Então, uma das coisas preferidas dos deputados é exigir que os produtos tenham obrigatoriamente determinada informação. Então, eu quero colocar Disque 190 no sabonete. Eu quero colocar o Código Tributário Nacional em todo estabelecimento comercial. Eu quero colocar o Disque 190 em braile, na embalagem. Só que o pessoal esquece que a gente tem um mercado internacional para disputar e que quando a gente manda um sabonete brasileiro para a Árabia Saudita, Disque 190 não quer dizer nada, né? E isso simplesmente tira a nossa competitividade e aumenta a nossa burocracia e aumenta o nosso custo, né? Então, é esse tipo de projeto que, por enquanto, eu estou me empenhando em segurar. No ano que vem, já tem um requerimento apresentado para o presidente da Câmara para a gente começar uma comissão especial para justamente fazer esse levantamento de projetos a serem revogados ou pela sua burocracia ou pela sua falta de utilidade, né? Outro dia a gente fez lá, votou o projeto, lá eu fiz uma sessão solene em comemoração ao aniversário do milésimo gol do Pelé. Pelo amor de Deus, né? A Câmara tem mais o que fazer. Tu um todo respeito ao Pelé. Agora, quem a Câmara votou a lei de abuso de autoridade que vem gerando muita polêmica e a gente não sabe exatamente qual vai ser a posição do presidente Bolsonaro em relação a isso. Eu queria saber a sua posição, como é que você atuou no processo de votação. Bom, a votação foi simbólica, né? Então, não tive a oportunidade de votar não, como votaria no plenário da Câmara. Mas, conversei e trabalhei o dia inteiro com os líderes e com o presidente da Câmara e com o governo para tentar, pelo menos, retirar trechos do projeto, né? Que eu acho que o projeto em si não é ruim, né? Você tem vários artigos em relação a abuso de autoridade, como, por exemplo, um juiz mandar prender alguém sem a devida fundamentação e o que acontece hoje e ele não é punido, o que é um absurdo, né? Então, eu mandei prender o Bruno, por quê? Não, porque eu quis. E aí, eu não posso ser punido em razão disso. Agora, existe, pessoalmente, tem um trecho que me incomoda, que é no parágrafo primeiro, artigo primeiro da lei do abuso de autoridade que foi aprovada na Câmara, que diz o seguinte. Dos crimes tipificados nessa lei, pode ser punido o agente público que agir ou para prejudicar alguém, tudo bem, é o conceito de idolo, código penal, natural, ou para se beneficiar ou para beneficiar terceiro, tudo bem, se eu abusei da minha autoridade para ficar mais rico ou para deixar minha mãe mais rica, ou por mero capricho. Esse conceito de mero capricho, eu acredito que seja um tiro no pé gigantesco dos deputados, porque eles estão votando esse projeto para limitar o poder das autoridades públicas, especialmente Ministério Público e Judiciário. A partir do momento que você abre brecha para que você cometa um crime, não por dolo e nem por culpa, mas por mero capricho, você está criando um novo conceito jurídico que não existe no Código Penal, não existe no Código de Processo Penal, não existe jurisprudência e não existe doutrina, não existe um artigo sequer escrito sobre mero capricho no direito penal. Então o promotor simplesmente pode processar, por exemplo, um policial, você tem um dos crimes lá e você algemar sem a devida fundamentação. Então, você algemou sem a devida fundamentação, foi dolosamente, foi para prejudicar o preso, não conseguiu provar. Foi para se beneficiar? Também não foi para beneficiar o policial, não conseguiu provar. Mas aí vai o Ministério Público e fala, não, foi por mero capricho. E você prendeu um policial que simplesmente agiu culposamente, pode ter agido errado, mas não pode ser preso em razão disso, né? Bom, deputado Kim Cataguiri, mais uma vez, muito obrigado pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan e fica aqui um convite para uma próxima conversa. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, a todos os ouvintes, estou à disposição. Nove horas e trinta e quatro minutos, a Jovem Pan faz um voo num dos helicópteros mais caros do mundo. Acompanhe com Alex Rufo. Você já deve estar acostumado com a super máquina, que eu sempre trago para você aqui ao longo da nossa programação na Jovem Pan. Hoje, a gente vai usar um voo bem mais alto junto para conhecermos o AC-145, que é o helicóptero Airbus, que prima pela potência e excelente espaço interno. Nós iniciamos o voo no Campo de Marte com destino ao aeroporto de Congonhas. A bordo do helicóptero, a sensação é de um voo extremamente suave, proporcionado pelo nariz afilado da aeronave e desenho aerodinâmico impecável. Essa versão tem um rotor de quatro pás. Recentemente, a Airbus Helicópteros anunciou uma versão de cinco pás com certificação prevista para o primeiro semestre de 2020. A capacidade de carga terá um acréscimo de 150 quilos e peso máximo de decolagem de 3.800, para garantir um voo ainda mais suave. O AC-145 tem a base do rotor fabricado em titânio e, na lateral, fibra carbono, deixando o conjunto mais leve, permitindo que o helicóptero faça pouso na maior parte dos helipontos das grandes cidades. O line-up do AC-H foi lançado há dois anos e hoje é o cartão de visita da Airbus, que completou 50 anos nesse ano e tem como principal nicho aviação executiva, a privada, o governo e também o mercado de ultra-luxo. O AC-H é líder global com 50% de participação nesse segmento, com o 135-145 de biturbinas leves, o 160 de biturbinas médio e o monoturbina 125, que é o esquilo, líder global de vendas. O AC-H-130, que na configuração Stylance, traz um desenho inspirado nas corridas, tem acabamento leve e adequado para voos de alta intensidade e transporte com conforto de primeira classe. Todos os modelos podem ser customizados com configurações que atendam o cliente e as operações de acordo com a utilização dessa máquina voadora. A cabine do 145 Line é muito espaçosa e flexível e pode ser configurada sob medida para operações executivas de alto padrão. O interior traz detalhes personalizados em couro perfurado e fibra carbono e a estrutura dos bancos é aparente em alumínio e pintura especial. No segmento, alguns atributos de tecnologia são traduzidos como conforto e segurança. O AC-H-145 Line é um dos tops da gama da Airbus Helicópteros e traz maior carga útil, manutenção simplificada, voo suave e muita conectividade. A aeronave também oferece espaço amplo para bagagens que são facilmente carregadas pelas duas portas traseiras. Dois motores Safran Helicóptero Ariel 2E Turboshaft proporcionam uma autonomia de 3 horas e 55 minutos, velocidade de 254 km por hora, leva até 8 passageiros e com alcance de 647 km, atinge um teto de 4.800 metros. Com muita potência, o AC-H-145 Line pode decolar de helipontos elevados com sua capacidade total de carga, 10 pessoas e tanques cheios, mantendo a performance mesmo no caso de perda de um dos motores. Três unidades do AC-H-145 Line já estão no Brasil. Um deles foi comprado pelo jogador da seleção brasileira, o craque Neymar. Outros quatro devem chegar no próximo ano para quatro clientes que desembolsaram 11 milhões de dólares para terem no heliponto ou como alguns sheiks do mundo árabe na sua modesta sala de casa. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. Nove horas e trinta e oito minutos. Repita. Nove e trinta e oito. Jovem Pan, pela reforma da Previdência. Continue mandando seu vídeo. 97465630, WhatsApp da Jovem Pan, fale sobre a reforma da Previdência. Agora, a opinião do presidente da Câmara Brasil-Alemanha, Philipp Schemer. A Câmara Brasil-Alemanha, como representante oficial da economia alemã, representando 1.200 empresas, apoia a reforma da Previdência porque o Brasil precisa voltar a crescer. É fundamental que ela seja aprovada o quanto antes possível para gerarmos mais empregos, diminuirmos assim a desigualdade social, recuperarmos a confiança dos investidores nacionais e internacionais e aumentarmos a competitividade do Brasil mundialmente. A indústria alemã, que representa cerca de 10% do produto industrial brasileiro, acredita na reforma da Previdência como um pontapé inicial para que este país tão rico e lá de um povo tão trabalhador possa atingir o seu potencial. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Nove e trinta e nove. Repeta. Nove horas, trinta e nove minutos. Bom, o Boletim Focus acaba de ser divulgado. Denise Campos e Toledo. Tiago, ele não trouxe grandes alterações em relação ao relatório dessa semana passada, mas chama até a atenção que houve uma pequena variação positiva nas projeções do mercado quanto ao crescimento da economia. Para este ano se prevê agora uma expansão de 0,83% para o ano que vem de 2,2%. Essa revisão aí das projeções tem uma certa relação com a liberação do Fundo de Garantia e também PIS-PASEP. É um dinheiro que entra na economia, tende a agilizar a quitação de dívidas, fazendo com que muita gente retorne ao mercado consumidor e tenha aquela possibilidade de um aumento direto dos gastos. Nada muito expressivo. Quando a gente fala uma expansão de 0,83%, está muito abaixo do que se esperava para este ano, mas de qualquer forma é oxigênio a mais que se dá para a economia brasileira. Em uma economia que continua com a inflação baixa, a projeção do mercado agora caiu para 3,71%. A previsão do IPCA deste ano, a inflação segue com essas variações baixas, em boa parte pela fraqueza da atividade, que faz com que as empresas segurem aumentos de preços, os prestadores de serviços para não perder movimento. E aí o mercado prevê que a taxa básica de juros cai até o final do ano para 5%. É a combinação. De um lado, a inflação não preocupa, e de outro, essa necessidade de um estímulo adicional à atividade econômica, que pode vir de juros mais baixos. E no ano que vem, praticamente a mesma Selic, 5,5% é a projeção para 2020. Agora são 9 horas e 41 minutos. Repetar. 9,41. Destaques internacionais. A primeira-ministra da Dinamarca, Matt Frederiksen, declarou, neste fim de semana, ao visitar a Groenlândia, que a ideia do presidente americano, Donald Trump, de comprar a ilha é uma discussão absurda. Outros ministros do país também já tinham criticado a intenção de Donald Trump. Frederiksen afirmou também que o Ártico, com recursos que a Rússia e outros poderiam explorar para obter ganhos comerciais, está se tornando cada vez mais importante para toda a comunidade mundial. E ainda nos Estados Unidos, novidades em relação à campanha de reeleição de Donald Trump. Quem traz as informações é a nossa correspondente. Microfone, Jovem Pan, em Nova Iorque. Bom dia, Mariana Janjácomo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Exatamente, Tiago. Além de falar sobre essa questão da compra da Groenlândia, que na verdade não foi o presidente Donald Trump, disse que não é uma questão, é uma prioridade. Mas ele falou sobre isso. Nesse fim de semana, Donald Trump também anunciou que deve continuar com o atual vice-presidente, Mike Pence, na disputa eleitoral pela presidência do país, que acontece em novembro de 2020. Neste fim de semana, Donald Trump também falou com alguns repórteres aqui dos Estados Unidos sobre a guerra comercial com a China. Ele disse, de acordo com Trump, os dois países vêm tendo conversas muito substanciais e a China quer um acordo. Mas Trump diz que ainda não está pronto, principalmente por causa da questão dos protestos em Hong Kong. De qualquer forma, a assessoria da Casa Branca disse que autoridades dos dois países devem conversar de novo daqui a dez dias. Então a gente acompanha para ver o que é que vai sair dessa conversa, né, Tiago? É verdade. Mariana, você volta a qualquer momento com outras informações. Bom trabalho para você. Até mais tarde. Muito obrigada, Tiago. Para você também. Olha, deixa eu só acrescentar uma informação sobre a Venezuela. Os Estados Unidos iniciaram conversas com o Diosdá do Cabelo, número dois do regime chavista e com outros integrantes da alta cúpula de Nicolás Maduro, buscando uma persuasão a um novo acordo que garanta uma saída para a crise política da Venezuela, segundo a agência Associated Press, que noticiou as negociações com representantes venezuelanos e buscando, inclusive, garantias de que não vão sofrer represálias caso cedam as demandas internacionais para remover Maduro. As conversas que ainda estão em estágio preliminar incluem garantias e incentivos para que alguns líderes chavistas cedam as demandas da comunidade internacional e concordem com um acordo eleitoral confiável. Ainda não está claro se Nicolás Maduro tem ciência ou não dessas discussões e um grande encontro estaria sendo discutido e ainda não há qualquer data ou possibilidade de saber quando essas discussões serão feitas, mas, de qualquer forma, pode ser um avanço em relação à Venezuela. A hora? 9h44. Repeta. 9h44. Agora, no Jornal da Manhã, o destaque é de Marcela Rau. A sua informação, Marcela. A ponte aérea Rio-São Paulo tem hoje passagens que custam de R$ 700 a R$ 1.800 se forem deixadas para a última hora. A médica Renata, que vive viajando para o Rio, tenta sempre se programar para não pagar mais caro. É, não. Normalmente paga mais barato, mas, às vezes, acontece que paga mais caro, né? De última hora, geralmente, o valor fica mais caro. Então, você acha que falta mais empresas no setor? Com certeza. Talvez isso estimularia a, talvez, diminuir o preço das passagens. A ponte aérea Rio-São Paulo, que hoje é feita pelas companhias Gol e Latam, vai ganhar mais uma concorrente no dia 29 de agosto. A Azul, que vai estrear no trecho mais rentável do país para o setor. Até lá, a companhia promete passagens promocionais a partir de R$ 99,00, sem as taxas, que sairiam por cerca de R$ 130,00. Teve passageiro que já sentiu no bolso o efeito de uma concorrência maior entre as empresas aéreas. As vendas já começaram pelo site da companhia, mas somente a partir da primeira semana de setembro começam os voos. Isso é uma vantagem para o consumidor bastante relevante com essa redução. Sem dúvida, ganha todos os clientes, né? Tá, você costumava pagar quanto e já achou preços por quanto? Eu costumava pagar em torno de R$ 600,00, R$ 580,00, R$ 600,00 e hoje já encontrei passagem por R$ 342,00. Em setembro, a Azul será a única empresa a voar entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont por causa de uma reforma que será feita na pista principal, que deve durar cerca de um mês. Segundo a Latam, as aeronaves da sua frota não estão habilitadas para pousar na pista auxiliar do Santos Dumont durante a obra. A Gol diz que tem aviões que se encaixam nos parâmetros, mas decidiu não mexer em sua malha de voos. E a Azul vai manter metade dos voos no Santos Dumont. Com isso, mais de 80% dos 260 voos do terminal serão transferidos para o Galeão, na zona norte da cidade. O momento mais aguardado do ano chegou. Segundo o Feirão de Imóveis Santander, de 26 a 30 de agosto. São mais de mil imóveis em leilão, com até 78% de desconto. E a oportunidade que você precisava para conquistar o imóvel dos seus sonhos por um preço inacreditável. As condições também são impedíveis. Pagamento em até 35 anos com a melhor taxa do mercado. E você ainda pode usar o seu FGTS. Não perca mais tempo. Cadastre-se no site e participe. Santanderimóveis.com.br Bom, e uma outra informação, ainda um destaque internacional. A Casa Branca afirmou que nenhuma recessão à vista, apesar das turbulências no mercado, foi o que as autoridades da Casa Branca, que refutaram preocupações com possíveis tropeços no crescimento econômico, foi um argumento que vem agora dos bastidores da Casa Branca em relação ao crescimento internacional. Horas, 47 minutos. Repita. 9h47. Novo ministro da Fazenda da Argentina traça estratégias para a área econômica. Afonso Marangoni. O novo ministro da Fazenda da Argentina, Erlan Lacunza, já começou a fazer encontros para planejar as primeiras ações à frente da economia do país. Neste domingo, ele se reuniu por mais de uma hora com o chefe do Banco Central argentino, Guido Sandeleris. Depois de uma semana turbulenta para os mercados, os dois conversaram sobre o nível do dólar e as reservas monetárias. De acordo com o novo ministro da Fazenda, o encontro foi importante para ele se familiarizar com o que vem sendo feito, mas que, por enquanto, nenhuma medida específica será anunciada. Erlan Lacunza assumiu o controle da economia da Argentina, depois que o então ministro da Fazenda, Nicolás Durobeni, renunciou ao cargo neste sábado. Na semana passada, o peso sofreu desvalorização de 19,91% em cinco dias e, na semana, a Bolsa de Buenos Aires acumulou queda de 31%. O mercado apresentou instabilidades após as prévias apontarem que a chapa de oposição ao presidente Maurício Macri é a favorita na eleição presidencial, marcada para outubro. O presidente foi derrotado pela chapa liderada por Alberto Fernandes e que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. Macri ficou com 32% dos votos e os kirchneristas tiveram 47%. Após a derrota, o presidente anunciou medidas econômicas como o aumento do salário mínimo em 25% e o congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias. Desde o resultado das prévias, o presidente Jair Bolsonaro vem mostrando preocupação com os rumos do país vizinho, que, segundo ele, está cada vez mais próximo da Venezuela. Em resposta, o kirchnerista Alberto Fernandes disse neste domingo que o governo brasileiro não tem de se preocupar. Em entrevista ao jornal La Nation, o candidato classificou como discussão tonta afirmações de que ele pense em fechar a economia da Argentina. Fernandes disse que, para ele, o Mercosul é uma questão central e o Brasil é o principal parceiro econômico e vai continuar sendo. É, e no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro também voltou a criticar a possibilidade da esquerda voltar ao poder na Argentina. Denise. Agora o candidato à oposição vai tentando acalmar os mercados, mostrando, por exemplo, que ele não pretende fechar a economia, produzir uma reversão muito grande da política econômica, inclusive porque eles estão com o empréstimo em aberto com o FMI, FMI que vai monitorar de perto o andamento da economia. Sexta-feira passada já foi anunciado o rebaixamento da nota de avaliação de risco da Argentina por essa possibilidade de alteração da política com a vitória da oposição. Enfim, eles tentam amenizar esse comportamento do mercado. É um fator que pode acabar interferindo no mercado brasileiro, só que hoje, por enquanto, o mercado aqui está observando mais o movimento do restante do mercado, né? As bolsas asiáticas subiram, o dólar comercial registra agora queda de 0,19%, a cotação de venda do comercial está em R$ 3,996. Lembrando que isso não se está relacionado à questão específica de guerra comercial entre China e Estados Unidos. Donald Trump, mesmo com a sinalização de retomada de conversas com a China, disse neste final de semana que não está preparado para um acordo. Então, isso quer dizer que pode levar mais tempo, enquanto isso a China vai adotando medidas para segurar a atividade econômica. E é exatamente isso que teve repercussão favorável no mercado. A China fez uma reformulação dos juros para reduzir o custo de financiamento para as empresas. Isso é importante para manter a atividade num bom ritmo e teve essa repercussão no mercado da China e, consequentemente, no mercado global. Mas são vários fatores de incerteza, assim como em relação à Argentina. A gente vê aí um possível embate ideológico e diplomático com o Brasil, no caso de vitória da oposição, o que seria bastante ruim em termos de Mercosul, de fortalecimento do bloco e de um eventual acordo com a União Europeia. Jornal da Manhã da Jovem Pan, 9 horas 51 minutos. Repetando. 9 e 51. Associações à magistratura do Ministério Público e das Forças de Segurança organizam protestos contra a lei de abuso de autoridade. Os atos serão realizados hoje, entre hoje e sexta-feira, em Belém, Natal, Campo Grande, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. Representantes do movimento alegam que o texto cria um incentivo à corrupção e às ações de grupos criminosos organizados. As associações querem que o presidente Jair Bolsonaro vete o projeto aprovado no Congresso. Geleira que derreteu na Islândia ganha lápide com alerta sobre o aquecimento global. O monumento diz que nos próximos 200 anos, todas as geleiras do país terão o mesmo fim. O Kiu Kiu é a primeira massa compacta de gelo do país a perder o status. Na Islândia, o gelo cobre cerca de 10% da ilha, fazendo parte integral da paisagem. Estado de Mato Grosso atinge nível crítico de queimadas após 100 dias de esse agem. De janeiro a agosto, o número de focos de incêndio no estado é 80% maior do que em 2018. O corpo de bombeiros matogrossense pede apoio e vê com preocupação o bloqueio do fundo Amazônia. Até esse ano, o fundo havia investido 12 milhões de reais em estrutura para o combate ao fogo no estado. Incêndio de grandes proporções deixa 10 mil desabrigados em Dhaka, capital de Bangladesh. O fogo começou na madrugada de sábado e destruiu 2 mil casas no bairro de Mirpur. Segundo as autoridades, algumas pessoas ficaram levemente feridas, mas não há registro de mortos. Muitos moradores não estavam em casa no momento do incêndio, porque celebravam em família a festividade muçulmana do Aide Awada. Operação conjunta envolvendo o Exército, Polícia Federal e Polícia Rodoviária encontra depósito com 1 milhão e 500 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi no município de Francisco Alves, região noroeste do Paraná, a 65 quilômetros da fronteira. O confisco de cigarros roubados está entre os maiores dos últimos anos do estado. Um homem de 21 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 15 anos acabou apreendido. Espanha e França buscam solução após Itália barrar entrada de barco humanitário com centenas de imigrantes. Os dois países aceitaram receber os tripulantes, mas a organização Open Arms teme que os migrantes não resistam ao prolongado da viagem. A embarcação está há duas semanas negociando com o governo italiano e a entrada dos imigrantes no país. O ministro Matteo Salvini é contrário à entrada de refugiados na Itália, mas aceitou o desembarque de 27 menores de idade. Nove horas e cinquenta e quatro minutos. Repita. Nove e cinquenta e quatro. Direto para Brasília, a expectativa da semana no Congresso Nacional. José Maria Trindade, bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro enfrenta a primeira resistência dentro do próprio governo. Delegados da Polícia Federal deixam claro que não vão aceitar ingerências políticas e até demissões em virtude de investigações. Foi o grande movimento da semana passada, no final da semana passada, que acabou arrastando também integrantes da Receita Federal que temem nomeações políticas e até comprometimento de trabalhos realizados em investigações da própria Receita Federal. O presidente Jair Bolsonaro queria indicar um aliado para a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro e sofreu resistências. Este é um assunto muito delicado na Polícia Federal. Há muito tempo, lá nos anos noventa, a Polícia Federal era, sim, movida por política, inclusive transferências internas. Hoje, quando há um pedido de transferência de agente ou de delegado da Polícia Federal, esse pedido chega através de político, o inquérito é imediatamente aberto. É um esforço da Polícia Federal para continuar com a independência de investigação. Mais do que isso, os delegados querem aprovar uma lei no Congresso Nacional, tornando de vez a Polícia Federal independente economicamente e administrativamente. Teoricamente, a Polícia Federal é subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro Tiago, que está em reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Vai definir ali os vetos, haverá vetos, né? A lei aprovada no Congresso Nacional que regulamenta o tal abuso do poder. É, inclusive o que o Kim falou agora há pouco na resposta à Denise, né, Bruno? Exato. Zé Maria, tem alguma... Essa especulação que está sendo feita já há pelo menos duas semanas do enfraquecimento do ministro Sérgio Moro na sua relação com o Jair Bolsonaro. Isso procede ou é mais uma dessas coisas que saem ali dos bastidores e que interessa alguém provocar esse enfraquecimento perante a sociedade? Deixa eu juntar, emendar perguntas, Zé. O Sérgio Moro sabe que se deixar o governo, ele teria o amparo aí do governador Doria, que já o convidou para... Caso se sinta mal, desconfortável no ministério, já o convidou para ocupar a Secretaria da Justiça de São Paulo. É, isso aí deixa o Moro mais à vontade para externar o seu descontentamento? Pois, olha, Bruno e Augusto, a gente tem uma certa experiência aqui e o presidente Jair Bolsonaro, em duas ocasiões, negou esse mal-estar e esse desentendimento. Quando um presidente da República vem desmentir ou vem negar é porque o assunto está ali, como se chama aqui, fogo de monturo, né, queimando por dentro. Há constrangimentos, há várias divergências já apontadas e, ultimamente, o presidente Jair Bolsonaro tem demonstrado que quer comandar totalmente o governo, né, e acabou aquela tal carta branca total que ele deu no início do governo. Há, sim, ali, várias disputas, mas o presidente Jair Bolsonaro prestigia o ministro Sérgio Moro, tanto é que começa a semana nesta reunião com ele, para discutir também vetos, mas não é só vetos à lei de abuso de poder, não. Essa lei, ela será analisada pelo Ministério da Justiça, mas também por outros dois ministérios, inclusive a Advocacia Geral da União. Bom, Zé Maria, e rapidamente, só para fechar, é sempre bom destacar a reforma da Previdência no Senado, agora começa para valer a discussão, né? É, olha, o presidente tem que indicar o filho, oficialmente ainda, isso ainda não foi feito, né, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos, mas amanhã começa na prática o debate da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Vai estar lá o secretário de Previdência, Rogério Marinho, e ele já tem bem a experiência de defender esse projeto, que foi um trabalho longo na Câmara. É isso, José Maria Trindade com as últimas informações de Brasília. Bom trabalho, Zé, até mais tarde, estaremos se acompanhando. Até já. Perfeito, obrigado, bom dia, bom dia a todos. Nove horas, cinquenta e nove minutos. Repita. Nove e cinquenta e nove. Ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã. Augusto Nunes, boa semana, bom trabalho. Muito obrigado, boa semana a todos nós. Bruno Garchagen, até mais tarde. Até mais tarde e uma ótima semana para todos. Denise Campos de Toledo, continuaremos por aqui. Seguimos a programação, um ótimo dia a todos. Ouvinte e internauta do Jornal da Manhã, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da Jovem Pan, sempre nos ouvindo e nos assistindo nas transmissões pela internet. Até amanhã.